Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Não havendo expediente, solicito aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. E vamos iniciar os nossos trabalhos pela discussão das normas que foram avocadas para a sessão plenária de hoje. Assim, para o artigo 20A, tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a senhora deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Está nas mãos da Assembleia da República pôr fim à injustiça que afeta milhares de trabalhadores das carreiras especiais, nomeadamente os professores. O tempo trabalhado tem de ser contado, não pode ser apagado. Foram seis anos, seis meses e 23 dias que os professores estiveram nas escolas, ensinaram, tem de ser considerado na sua carreira. Os professores não precisam de palavras vãs, precisam que sejam reconhecidos os seus direitos, o seu trabalho, valorizadas as suas carreiras. É desta forma que se atraem mais professores para a profissão. É desta forma que se garante que os alunos têm os professores a todas as disciplinas. É justo. Há condições para o fazer. O que tem faltado é vontade política do PS e dos partidos à sua direita. Não se pode ignorar a hipocrisia do PSD, que agora procura branquear a sua responsabilidade, quando em 2019, se não tivesse recuado, traído os professores e votado contra, dando mão ao PS, hoje o problema estava resolvido. Sim, foi o PSD que apoiou o PS para que todo o tempo de serviço não esteja ainda a ser contabilizado para efeitos de progressão. Mas também não se pode ignorar a demagogia do Chega, quando muitos dos seus dirigentes ainda estavam no PSD e no CDS e, quando estavam no governo, desvalorizaram a carreira docente, promoveram a precariedade e o desemprego, chegaram a convidar os professores para emigrar. Senhoras e senhores deputados, hoje pode-se, de uma vez por todas, resolver este problema e contabilizar todo o tempo de serviço. Não é uma questão de meios financeiros, porque os há. Basta ver o orçamento que desperdiça recursos em benefícios fiscais para os grupos económicos, em transferências de verbas para os grupos privados, em parcerias público-privadas. É uma questão de opção política. Não se permita que a injustiça permaneça. Muito obrigado. Para intervir sobre o mesmo artigo, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores membros do governo, senhoras deputados. O governo queres fazer dos professores o pior exemplo. Quis dizer ao país que não se negocia com representantes de trabalhadores das funções essenciais do Estado, da saúde, da escola e todos vimos o resultado disso. A recuperação do tempo de serviço dos professores era e continua a ser a única coisa que pode desbloquear uma negociação com professores que tanta falta fazem à escola pública. Não reconhecer o tempo trabalhado pelos professores era e sempre foi uma injustiça. Mas neste momento é também uma irresponsabilidade. Porque o país precisa de professores qualificados e valorizados. O país precisa de um governo que negocie com os professores, porque nós precisamos de professores para que a escola pública possa ter futuro. Muito obrigado. Para intervir sobre o mesmo artigo, em nome do governo, o senhor secretário de Estado de Educação, António Leite. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. A minha resposta às palavras vãs de que aqui o governo foi acusado de ter são, tal como já ontem referi, professores a progredir desde 2018, sendo que neste momento estão 16% dos professores no topo da carreira e um número muitíssimo menor de professores nos índices iniciais, ao contrário do que acontecia na altura. Professores a quem é aplicado o acelerador da carreira, a quem já foi aplicado a mais de 5 mil e durante este ano serão 12 mil. Professores com apoio à renda para as situações em que tem que se deslocar para Lisboa e Val do Tejo. Professores em mais de 8 mil vinculados no último concurso e uma negociação constante com todos os sindicatos, tendo mesmo sido objeto de um acordo relativamente à vinculação de um destes grupos de professores. Uma coisa é uma acusação de palavras vãs, outra coisa são os fatos e esses não são vãs, são fatos verdadeiros. Muito obrigado. O senhor secretário de Estado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, senhor presidente. Secretário de Estado. Os fatos são milhares de alunos sem aulas porque faltam professores. Os fatos é a conflitabilidade dentro das escolas porque o governo não negocia com os sindicatos. Os fatos são professores que acampam porque não têm alojamento quando são deslocados. Os fatos são professores que pagam para trabalhar e que não conseguem acompanhar as suas famílias e os seus filhos. E em relação a esses fatos, o governo não fez nada. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o senhor secretário de Estado da Educação. Muito obrigado, senhor presidente. Sra. e Srs. Deputados. Os fatos são, como em todos os anos letivos, alguns alunos a quem em todos os dias faltam professores porque em todos os dias, em todos os dias, em todos os anos, houve professores, houve alunos sem professores. Estes são os fatos. Os fatos são a negociação que ocorreu em todos os meses, tendo inclusivamente havido, como já disse, um acordo com os sindicatos. Querer continuar a misturar as coisas, querer continuar a tirar areia para os olhos, não é a solução que nós temos, não é a forma de responder ao país que merece o nosso respeito e merece a verdade. Muito obrigado. Para intervir sobre o mesmo artigo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado António Cunha. Obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É evidente que o PSD tem estado bastante atento a toda a instabilidade que se tem passado no setor da educação. E, Srs. Deputados, hipocrisia, Sra. Deputada Paula Santos, é os senhores terem apoiado o Governo durante a geringonça e nunca terem colocado o tempo de serviço como condição para que continuassem a governar. E, portanto, estando o PSD atento a toda esta situação que se tem vivido, é evidente que nós temos feito o nosso trabalho e em fevereiro deste ano agendamos um debate potestativo entre várias ações. Tínhamos esta questão que recomendava ao Governo que negociasse com os sindicatos a questão do tempo de serviço. No arranque deste ano letivo fizemos uma semana dedicada à educação onde também abordamos este problema. E, ao contrário do Partido Socialista, o PSD tem muito respeito pelos professores e pela escola pública. E sabe que é urgente atrair professores para a carreira. E sabe que é importante reter os professores que temos na carreira e nas nossas escolas motivados e com carreira digna. E, portanto, para o PSD a educação é fundamental. E é por isso que nós sabemos que liderar é fazer escolhas. E já fizemos essas escolhas nos Açores e na Madeira. E, portanto, o nosso compromisso é, a partir de 2024, contarmos todo o tempo de serviço durante 5 anos à razão de 20% ao ano. E, portanto, queremos que os portugueses saibam que para nós a educação é importante e não vamos continuar a assistir à degradação do nosso sistema educativo e das nossas escolas. E, portanto, tudo faremos para que não seja normal haver milhares de alunos sem professores durante o ano letivo. Muito obrigado. Sobre o mesmo artigo, para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Meitar Ribeiro. Sr. Presidente, algumas bancadas, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Partido Chega apresenta uma proposta de alteração do Orçamento de Estado para 2024 que permita a recuperação integral do tempo de serviço dos professores. O processo deve ser negociado com os sindicatos dos professores até um prazo máximo de 3 anos. Governar 8 anos consecutivos e deixar o Ministério da Educação em situação crónica de desequilíbrio financeiro é tudo o que o sentido de responsabilidade social e cívica jamais pode ser. A questão é tanto mais sensível quanto está em causa o maior grupo socioprofissional do país. Estamos a falar de 150 mil profissionais com formação média e elevada dispersos praticamente por todas as freguesias, conselhos e distritos do país. Portanto, é Portugal que está em causa. O congelamento do tempo de serviço dos professores e os maus salários constituem o retrato cruel do abandono de uma sociedade inteira pelo poder político narcísico que só se preocupa consigo mesmo e com os seus. Já nem refiro a indisciplina, burocracia e escolas degradadas que martirizam um grupo socioprofissional predominantemente feminino para quem enche a boca com a defesa das mulheres. Desde abril de 2022 que o Partido Chega recomenda cortes na máquina burocrática intermédia do Ministério da Educação. O Sr. Ministro da Educação levou mais de um ano para esclarecer que esses gastos representam 1% das despesas, mas até hoje nunca esclareceu a dimensão do desperdício financeiro com currículos e horários tensos e maus. O poder político semeou nas escolas públicas uma espécie de TAP a cada ano, paga à custa dos salários e carreiras dos professores, à custa dos contribuintes. A cegueira do Partido Socialista, do PCP, do Bloco de Esquerda e de Mais Esquerda, em relação a uma proposta em que o Chega insista há mais de um ano, ficará para a história como um caso absurdo de patologia política. Muito obrigado. Para a entrevista sobre o mesmo artigo, em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Se alguém quiser saber a diferença que a Iniciativa Liberal faz no Sena Política Portuguesa, basta olhar para a nossa votação para propostas deste tipo. Cada vez que há propostas que fazem eco de pretensões legítimas e que escondem o seu custo, escondem também os direitos legítimos dos contribuintes. E portanto nós não vamos embarcar, mesmo em épocas pré-eleitorais, mesmo em épocas em que seria mais fácil dar tudo a todos, não vamos abarcar e embarcar em propostas que são claramente eleitoralistas só para agradar a determinados setores do eleitorado. Os professores têm direito a que o seu tempo seja contado, se ele o há contado, mas nunca combasem propostas que nem o número faz. Conosco, não. Muito obrigado. Passamos agora à apreciação do artigo 21A, estando inscrita a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faça a favor. No anterior... Desculpa. Ainda sobre o artigo 20A, acaba de se inscrever a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que ficou muito claro nesta Assembleia quem é que de facto está ao lado dos professores. E o PCP desde sempre só pôs ao congelamento e desde o primeiro momento que tem estado a defender, de facto seja considerado este direito. Ficou claro, quando havia a possibilidade de aprovar a proposta, o PSD dá a mão ao PS num momento em que não tinha maioria absoluta. E que fazia, de facto, dava a possibilidade para aprovar esta proposta. Relativamente à iniciativa liberal, o desprezo relativamente aos trabalhadores e aos funcionários fica bem claro. Porque aquilo que querem é transferir os recursos públicos para os grupos económicos, aqueles que os senhores aqui defendem, e não defender os direitos dos trabalhadores, os direitos das crianças e dos estudantes nas escolas. Já quanto ao Chega, aquilo que deixa bem claro é de facto todo o seu, procuram ocultar, aquele que é o seu posicionamento. E quando estavam no PSD muitos dos seus direitos sempre atacaram os professores. Hoje há a possibilidade de facto de fazer uma opção. Quem é que quer resolver este problema e quem é que quer de facto assegurar que for fim a esta injustiça e assegurar o tempo de serviço aos professores e a todos os trabalhadores das carreiras especiais. Muito obrigado. Passamos então agora ao artigo 21A. Para intervir, em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires. Obrigada Sra. Presidente, Srs. Ministros do Governo, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o legado, um dos legados da maioria absoluta do PS vai ser sem dúvida e é a degradação do SNS. Uma degradação pensada, propositada, nós temos neste momento mais de 30 urgências com limitações, 1.7 milhões de pessoas sem médico de família, o aumento do tempo de espera para consultas e cirurgia e de facto conseguiram fazer recuar o país a tempos que não queríamos de volta. E agora que o Governo que suportavam decidiu demitir-se, agora que este projeto que apoiavam acabou com uma crise política, é hora de dizer e existe-se neste momento que se pare de dar cabo do Serviço Nacional de Saúde. Já bastaram estes anos de maioria absoluta, aquilo que se pede neste momento e que os profissionais e os utentes pedem não continuem com o projeto de degradação do SNS em vésperas de uma dissolução, porque neste momento o Governo faz simulacro de negociação atrás de simulacro de negociação, arrasta-se a 19 meses sem qualquer intenção de acordo, só à espera que tudo isto acabe, enquanto isso transfere maternidades para o privado, abre os cuidados de saúde primários ao privado e portanto tem todo um tapete vermelho ao negócio da saúde. E o grupo parlamentar do Partido Socialista alinha neste teatro de manhã, defendem o SNS, às vezes, à tarde chumbam as medidas para fixar e para trazer mais profissionais de saúde para o serviço público. Diz que tem muito dinheiro para investir, até há excedentes orçamentais, mas recusa todas as medidas que garantem mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, mais farmacêuticos. E portanto a proposta que está em cima da mesa é muito clara. 15% de aumento salarial para todos os profissionais do SNS, 40% para quem queira trabalhar em exclusividade, é simples, significa ter mais profissionais no SNS ou então querermos ter serviços permanentemente encerrados. A pergunta é muito simples, vai ou não o Partido Socialista querer mais profissionais ou então vai querer continuar a ter urgências encerradas e menos acesso à saúde. Muito obrigado, para uma intervenção sobre o mesmo artigo em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado Sr. Presidente de algumas bancadas, Srs. Deputados e Srs. Membros do Governo. O Bloco de Esquerda tem uma grande desfaceteza em vir aqui falar do legado do PS. Srs. Deputada e Srs. Deputados do Bloco de Esquerda, vocês fazem parte desse legado. É que o desmantelamento do SNS não começou há dois anos, não. O desmantelamento do SNS começou em 2015, quando a extrema esquerda atacou o poder juntamente com o PS. Portanto, não venham aqui falar do delegado e da degradação e tentar lavar as mãos como Pôncio Pilatos, porque os Srs. estão implicados nesta degradação e neste desmantelamento e no caos que hoje existe no SNS, porque o Bloco de Esquerda também sim deu cabo do SNS nos seis orçamentos que deixou passar. Srs. Deputados, porque é que não puseram essa linha vermelha ao Partido Socialista como linha vermelha para poderem aprovar esses seis orçamentos? Não puseram, portanto agora são os corresponsáveis do que se está a passar agora no SNS. E, de facto, estas carreiras precisam de ser valorizadas, mas não são só as dos médicos. São as dos médicos, as dos enfermeiros, as dos farmacêuticos, as dos nutricionistas, a dos técnicos de diagnóstico, a dos técnicos de emergência médica. Todas elas precisam de ser valorizadas. Mas já vimos, nestes oito anos de governo, que não é a esquerda que valoriza essas carreiras. E por isso, na hora eleitoral, na hora da votação, os portugueses vão se lembrar bem daquilo que a esquerda e a extrema-esquerda andou a fazer ao país nos últimos oito anos e que nos trouxe ao pior mês de sempre do SNS. Tenham vergonha, Srs. Deputados. Para uma intervenção sobre o mesmo artigo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. É inaceitável que ao fim de oito anos existam um milhão e setecentos mil portugueses sem médico de família. O Partido Socialista é incompetente. É incompetente porque diz que faltou planeamento aos outros governos todos, os governos do Partido Socialista e alguns deles apoiados pela esquerda. O PS é negligente. Esta negligência do Partido Socialista afeta diariamente os portugueses e os doentes. Ainda ontem, mais uma vez, a incompetência do Partido Socialista voltaram a falhar as negociações com os médicos. Srs. e Srs. Deputados, a saúde não pode esperar. E ao fim de oito anos, depois do Sr. Primeiro-Ministro António Costa aqui neste Parlamento, prometeu que em 2017 todos os portugueses sem um médico de família, é hora de fazer o teste do algodão e vamos ter eleições. É que o algodão, ao contrário do Partido Socialista, não engana. Não, ou seja, não conseguiram cumprir essa promessa eleitoral. E essa é uma marca, é um fracasso da vossa governação. Um milhão e setecentos portugueses sem médico de família, quando em 2011 apenas existia um milhão de portugueses sem médico de família e o PSD iria resolver o problema, com toda a certeza. Agora está nas movimentos nas nossas mãos. Obrigado. Muito obrigado. Sobre o mesmo artigo, para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o aumento da remuneração dos salários dos profissionais de saúde é urgente, é necessário e é possível, mas de todos os trabalhadores no geral. É evidente que o PCP também deixa aqui um alerta. É que para muitos dos profissionais de saúde, para muitos dos grupos profissionais, este aumento de 15% proposto agora pelo Bloco de Esquerda pode ser insuficiente, tal é a desvalorização das carreiras, muitas delas têm mais de uma década de desvalorização. Por isso, o que importa é valorizar estas carreiras, por forma a que, nomeadamente, falo dos enfermeiros, dos assentos operacionais, no caso dos enfermeiros da paridade à carreira técnica superior, da administração pública, no caso dos farmacêuticos carreiras, que manifestamente o aumento de 15% é insuficiente. Portanto, defendemos sim o aumento e a valorização dos salários, de uma forma geral, para todos os trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, para intervir em nome do Governo sobre este artigo. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado de Saúde, Ricardo Mestre. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria só deixar aqui algumas, alguma da realidade do SNS, porque falou-se aqui de disfarce negocial, falou-se aqui de valorizar profissionais, e eu gostaria de destacar aqui os 20 mil enfermeiros que viram o seu posicionamento remuneratório revisto no final do ano passado, no valor de 80 milhões de euros, ver os 24 mil técnicos auxiliares que agora passarão por uma nova carreira de técnico auxiliar de saúde, de falar dos 4 mil profissionais com contrato indivais de trabalho que viram a sua equiparação a funções públicas, valorizando-os em 34 milhões de euros. Queria também falar dos 3 mil e 100 profissionais do Hospital de Loures e de Vila Franca, que tiveram a equiparação a aceitar a administração pública como uma valorização. E queria falar também da negociação com os sindicatos médicos, porque ouvi falar aqui de 15% e queria recordar que o Governo, no âmbito da dedicação plena, tem uma proposta de valorização salarial superior a 40% e que o Governo, na generalização das OSFs de modelo B, permite que os profissionais possam ter valorizações salariais superiores a 60%. É isto que nós estamos a fazer, é isto que reforça o SNS. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a realidade que o Sr. Secretário de Estado aqui falou é nós continuarmos a ter urgências que encerram rotativamente, provisoriamente, como diz o Governo, a realidade é continuarmos a ter 1.7 milhões de cidadãos do nosso país que não têm acesso em médica de família. A realidade é a dificuldade de acesso aos serviços de saúde neste momento. A realidade é o facto do Sr. Ministro da Saúde há dois meses ter dito que estava muito próximo do acordo para agora continuar a dizer que não há acordo à vista. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, a realidade é aquilo à qual o Governo não consegue responder. E a pergunta continua a mesma, é se o Partido Socialista vai manter esta negação da realidade ou se, por outro lado, vai votar as propostas que resolvem os problemas do SNS? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, a realidade é que o Bloco de Esquerda, o ano passado, falava muito das ECFs de modelo B e agora já não fala. E sabe porquê? Porque elas vão ser generalizadas a todo o país. Porque os 250 equipas que vão passar ao ESF modelo B estão a preparar os seus projetos e a partir do dia 1 de janeiro de 2024 passarão. A realidade também é a evolução que o Governo tem feito na decisão com os médicos. E agora aguardamos que sejam os sindicatos médicos a aproximar-se das propostas do Governo. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora ao artigo 35A. Estando inscrito para falar sobre este artigo em nome da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, os seus membros do Governo, os seus deputados. O caso da TAP é talvez o mais flagrante caso de desrespeito pelo dinheiro dos outros e pelo dinheiro dos portugueses. Sem nunca ter perguntado nada a ninguém, sem nunca ter inscrito esta intenção em nenhum programa, sem nunca ter sido sufragado, o Governo decidiu enterrar 3.200 milhões de euros do nosso dinheiro, do vosso dinheiro, na TAP, sem saber como é que lá havia de sair. E já houve um decreto que previa a venda da maioria. Foi votado por Sr. Presidente da República e agora no PS nem se sabe se é a maioria ou a minoria que é para vender. Uma coisa é certa, não se vai recuperar a totalidade do dinheiro. Srs. Deputados, querem eleitoralismo nesta altura? Ponham-nos os vossos programas, ponham-nos os vossos programas o que é que querem fazer à TAP e digam aos portugueses que não vão ver nem metade do dinheiro de volta. Para nós, é claro, todo o cêntimo gerado pelas vendas da TAP deve ser devolvido aos portugueses. Quais portugueses? A todos. Essa é a proposta de Iniciativa Liberal, claros como sempre. Muito obrigado. Para intervir sobre o mesmo artigo, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas bancadas, Srs. Deputados, Srs. Membros de Governo. Se é inegável que a TAP é um dos maiores ativos estratégicos do país, não é menos verdade que é o maior cemitério de ministros deste Governo. Se não vejamos, dois ex-ministros desta pasta deviam estar sentados nesta bancada, mas não estão. Provavelmente, um em campanha eleitoral a preparar-se para novamente tentar desgraçar a TAP e outro a ir pelos corredores. Srs. Deputados, é um assunto grave demais para continuar nas mãos do Partido Socialista. Um ministro que autoriza indemnizações de meio milhão de euros por SMS. Outro ministro que desconhece completamente a pasta. E se este Governo chegasse ao fim, esta bancada estava cheia, carregada de ex-ministros da TAP. Isto não pode continuar. O Partido Socialista, uma vez mais, pegou no que estava bem, nacionalizou, degradou uma empresa estratégica e hoje em dia queria integrá-la num grupo económico. Só não sabia é como, só não sabia quando, mas sim iria fazê-lo. A TAP requer sentido de Estado, não precisa de mais leveandade, não precisa do apoio da extrema esquerda para ser completamente afundada. A TAP precisa novamente, como outras empresas públicas de Governos de Direita, que saibam tratar, saibam cuidar, saibam reabilitar e saibam pôr no ar uma empresa com a importância da TAP. Srs. Deputados, chegou o momento da verdade. Chegou o momento da esquerda dizer nunca mais vamos tocar em dossiês desta importância. Chegou o momento de, definitivamente, a direita dar um novo rumo a uma empresa que devia ter uma importância muito acima da que a esquerda lhe atribui. Muito obrigado. Para intervir sobre o mesmo artigo, em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caras e caros colegas, Sras. e Srs. Membros do Governo, caros concidadãos nas galerias. Sr. Deputado João Cotrino de Figueiredo, eu devo dizer que não estava à espera que o Sr. Deputado, na apresentação de uma proposta na qual propõe que o produto da venda da TAP seja distribuído por todos os portugueses de forma igualitária, portanto, se for 500 milhões de euros, 10 milhões de portugueses, 50 euros a cada um, ainda tivesse, enfim, quer dizer, o descaramento de vir verberar o eleitoralismo dos outros. Porque não há proposta mais eleitoralista do que esta e que se fosse aplicada a qualquer outro ativo nacional, bem, também dava a mesma coisa. Quer dizer, vendíamos as selvagens ou as desertas e era capaz de dar, fazia-se uma majoração para os madeirenses, pediam, além do jantar, beber um cafezinho a seguir. Não é sério, devia falar do que é um ativo nacional que ainda se pode valorizar, porque, quer dizer, basta a iniciativa liberal, que certamente é tão atenta ao mercado, ler qualquer consultora da área, do setor aeronáutico, tenho aqui à minha frente um relatório da Gridpoint Consulting, que diz que a TAP é das empresas que mais pode beneficiar com passar uma parte da sua frota, 20% dela é de fuselagem estreita, e se for para aviões de fuselagem larga, significa menos emissões por passageiro, mais gente para as mesmas rotas. Isto significa que o que a iniciativa liberal quer fazer é vender a galinha dos ovos de ouro, distribuir uma febre aqui, uma asinha acolá, uma coxa acolí, quando há uma ideia melhor, é deixar a TAP desenvolver-se, deixar a TAP dar lucro como está a dar lucro, esse lucro reverter sim para o país e fazer da TAP um centro de conhecimento, avançada na transição energética das aeronaves, na passagem para outros combustíveis, na nossa ligação ao resto do mundo como um posto avançado do que o país pode ser, uma economia do conhecimento que gere valor, que distribua esse valor, mas que não decida logo, à primeira dificuldade, distribuir esse valor por atacado e tanto o português rico como o português pobre leva os mesmos 50 euros e a TAP voou. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho a palavra sobre o mesmo artigo, em nome da Iniciativa Liberal, do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Reito Avares, muito obrigado por fazer o argumento por mim, porque se há motivo pelo qual não devem ser políticos, nem partidos, nem Estado, a governar empresas públicas, está recontido na sua apresentação. Está a discutir se é fuselagem larga, se é fuselagem estreita, se vai gastar menos por passageiro ou não. O mundo não sabe se há indústria no mundo que é mais volátil e tanto perde num ano aquilo que ganha em três é a indústria da aviação. Eu não quero os portugueses a brincar aos aviões. E se o dinheiro dos portugueses foi investido em companhia sem lhe perguntarem, vai ser de ouvido aos portugueses sem terem que pedir. É tão simples quanto isto. Não quero deputados, não quero a mim próprio a gerir empresas de aviação. Portanto, está tudo dito. É por isso que o Estado não tem que se meter na economia porque, sobretudo na aviação civil, nenhum de nós sabe o suficiente para fazer o que o seu deputado diz. Portanto, não. A TAP deve ser devolvida, sim, mas o dinheiro aos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Bruno Dias, do PCP. Muito obrigado. Peço silêncio. Sobre o mesmo artigo, intervenho agora em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A verdade é que se tivesse sido a Inicípia Liberal a decidir, nós já não estávamos a ter esta discussão, porque já não existia a TAP. Porque a Inicípia Liberal, desde o princípio, aliás, tal como a Direita em geral, esteve frontalmente contra a capitalização da TAP e a intervenção para salvar a TAP e que faz com que a TAP exista hoje em dia para grande desgosto do Inicípio Liberal. Nós, ao contrário da direita, continuamos a afirmar que a TAP faz falta ao país, tem um papel estratégico para o nosso desenvolvimento e soberania. A TAP é importante para o nosso país e vai fazer falta no futuro. Ora, aquilo que a IEL agora nos apresenta, talvez aderindo à nova moda da Motosserra, é desmontar a TAP e dar a cada português uma pecinha de um avião para souvenir. Querem rifar a companhia aérea de bandeira, querem entregar a cada um de nós uma peça de um reator para que a gente se lembre que em tempos houve uma companhia aérea de bandeira estratégica para o nosso desenvolvimento, para a ligação às comunidades, às regiões autónomas, para criar riqueza no país. Nós não alinhamos na estratégia de destruição de pilares fundamentais da economia nacional e esta conversa toda serve para tentar disfarçar aquilo que é uma evidência. é que o Chega, a IEL, o PSD e o PS estão de acordo em privatizar a TAP. Nós não estamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos, peço silêncio, nós vamos ter uma reunião muito longa que exige paciência e disciplina de todos. Passamos agora ao artigo 42B e tenho a palavra para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. O Partido Socialista ontem chumbou a verba para a substituição do Anel de Fibra Óptica Interilhas dos Açores, infraestrutura fundamental. Hoje ele é evocado porque é a derradeira oportunidade do Partido Socialista fazer o que tem que ser feito e não deixar os açorianos numa situação crítica como estão. Não posso deixar também de abordar outro assunto, o assunto da TAP. Nós vimos um extremista impulsivo Pedro Nuno Santos a entregar 3.200 milhões de euros dos portugueses e agora o PS não tem a coragem de neste orçamento prever o seu retorno como receita. Esta situação, esta opção política por pressão da extrema esquerda é uma pressão política que desgraça o país, desgraça os portugueses, retira dinheiro às empresas, retira dinheiro à economia e não devolve nem garanta a sua devolução, tudo por uma opção única do extremista impulsivo de seu nome, Pedro Nuno Santos. Muito obrigado. Para intervir sobre o mesmo artigo em nome do Grupo Parlamentar do PS tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, o debate até agora tem sido bastante ilustrativo. A oposição fala, por exemplo, de educação, mas não fala, não diz, não fala dos alunos, não diz, por exemplo, que a taxa de abandono escolar nos últimos oito anos se reduziu para metade. Os alunos, a taxa de abandono escolar se reduziu para metade. Fala de negociação com os professores, fala de negociação com os professores e esquece que uma parte do tempo de serviço já foi recuperada, que foi encontrado um mecanismo de aceleração na progressão para aqueles que foram mais penalizados e esquece que há professores que foram convidados pelo PPD-PSD a emigrar e que para eles não há recuperação do tempo de serviço possível. Falam de saúde, esquecem que temos uma nova lei de bases de saúde, esquecem que temos um estatuto SNS, um diretor executivo, esquecem que estamos a negociar aumentos quer com médicos, mas também com os enfermeiros. Esquecem que temos mais profissionais, mais médicos, mais enfermeiros e que Portugal tem feito um esforço incrível e que foi este SNS, no momento decisivo da pandemia, que esteve ao lado dos portugueses, serviu aos portugueses e continuará a servir aos portugueses. Mas há mais, falam da TAP, falam da TAP e de 3,2 mil milhões de euros, mas há o que dizer, a TAP que os senhores falam é aquela que hoje, por intervenção do governo do PS, continua a exportar serviços, continua a exportar serviços e a contratar com milhares de empresas portuguesas para continuar a levar as comunidades portuguesas aos territórios, mas para virem a Portugal. Continua a ser um pivô fundamental do turismo nacional, continua a ser uma empresa em que hoje os seus trabalhadores já recebem, finalmente, integralmente, os seus salários e continua a ser uma empresa que, acima de tudo, contribui positivamente para o orçamento do Estado com resultados positivos. Meus senhores, à direita só há uma palavra, destruir. Quando investimos no público, a solução é privada. Quando queremos melhores serviços públicos, a ideia é destruir serviços públicos e transferir para o privado. Quando queremos uma TAP pública como elemento central e estratégico, ainda que integrada em grandes grupos internacionais e alianças internacionais, os senhores dizem, não é suficiente. Orgulhamos-nos do trabalho feito na saúde, na educação, na TAP. O nosso legado está aos olhos dos portugueses e é por isso que o único discurso positivo neste hemiciclo é o do PS. É isto que temos que fazer avançar o país. Os senhores só fazem com que o país ande para trás. O país não vai parar e não vai parar nem a 10 de março. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora... O artigo 80. E sobre este artigo registro uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS do Sr. Deputado Miguel Costa Matos tem a palavra. Peço silêncio. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados, nos próximos meses vamos ouvir, se calhar com todo este barulho, muito daquilo que é o país que nós queremos. Mas quando nós chegamos a alguns eleitores, quando chegamos, sobretudo, à minha geração, isto parece que é mais um discurso do que ainda há mais. E propostas não faltam, mas na verdade o que falta muitas vezes é a coragem de fazer. Nós fomos ver, nos últimos oito anos, quando chegou a altura de termos passos mais baratos, manuais gratuitos, creches gratuitas, reforma das leis laborais, subida do salário mínimo, alguns, como o PS, ousaram fazer e outros votaram contra. Porque de facto não conta ser aqui muito eloquente a criticar o país que nós temos. É preciso mesmo saber construir o país que queremos ter. E este orçamento é a corporização de sermos consequentes assim. Porque hoje, quem fechou residências, diz que faltam residências, mas nós inscrevemos 520 milhões no PRR e a obra está em curto em todo o país para que ela possa existir. Ser-se consequente era não deixar os estudantes à espera e a aumentar o apoio do complemento de alojamento, que em 2015 era de 73 euros e agora, no máximo, supera os 400. Porque quem cortou bolsas sabe que hoje ela chegou a mais jovens mais cedo. Quem mandou os jovens emigrar sabe que hoje nós temos uma economia que cresce 10 vezes mais, salários que são 40% superiores e não esperámos a mão invisível do mercado para dar incentivos fiscais para as empresas aumentarem os rendimentos. E este orçamento, Sr. Presidente, na alteração da especialidade, de fato que corporiza como é que podemos ir mais além. Regulamentar taxas e emolumentos, verdadeiras propinas escondidas. Apoiar os estudantes em estágios curriculares nos custos do alojamento e da deslocação. Aumentar o complemento de deslocação que tínhamos criado há dois anos de 250 para 400 euros. E para todas as famílias aumentarem 100 euros o apoio para as rendas dos estudantes deslocados. Combater a precariedade, não só com leis, mas também com o incentivo financeiro para converter os contratos a termo em contratos sem termo. Sr. Presidente, a oposição pode encher a boca de tudo o que falta, mas não se devia falar de boca cheia, porque quem está cheio são mesmo os portugueses, daqueles que falam, 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 mas depois não fazem nada. Os portugueses querem soluções e este orçamento o que está cheio é de soluções para a minha geração. E é por isso que prometer é muito fácil, mas fazer é diferente. Fazer é mesmo aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, a quem eu vou pedir que demore o tempo necessário antes de iniciar a sua intervenção aqui à Assembleia serena. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, nós tivemos ontem chumbada pelo Partido Socialista uma proposta para que os profissionais liberais que têm especificidades próprias pudessem ver estudados e contemplados na lei especificidades para que possam exercer de facto os seus direitos de parentalidade. é verdade que está reconhecido na lei que podem usufruir de dias de licença de parentalidade mas na prática a lei não é muitas vezes possível de ser aplicada pelas suas especificidades e é isso que nós queremos se deem passos em frente para estudar e pusemos uma proposta justamente para que possamos dar este passo para termos consensos e para podermos dar um passo claro e um sinal claro que não mais vamos admitir que nos sejam ditos em reuniões em congressos em fóruns em todas as formas que nos digam eu não pude exercer o meu direito de parentalidade eu não tive o direito eu não pude ter uma gravidez planeada e isto são coisas que eu acho que tem de ser um amplo consenso que não é admissível no Portugal de hoje. Os profissionais liberais têm realidades específicas em comparação com os trabalhadores por conta de outra por exemplo a volatilidade dos rendimentos por exemplo o período de amamentação importa por isso ir ao terreno reconhecer estas dificuldades e percebermos como é que podemos consensualmente reconhecermos e adaptarmos. Gostava de dizer também que em outros países isto já foi feito vou-vos dar dois exemplos por exemplo os dias de licença são iguais e a forma de cálculo do rendimento de referência é igual por exemplo dada a volatilidade maior dos profissionais liberais há a possibilidade de considerar dois períodos vários países fizeram parece sensato não podemos falar sobre isso eu acho que sim por exemplo durante o período de amamentação há redução de horário e bem para as mulheres para que possam usufruir dos seus direitos para os profissionais liberais isso implica uma redução direta de rendimento outros países já solucionaram e é isto que nós propomos vamos analisar este tema termino relembrando certo que isto foi algo que nesta casa teve o amplo consenso exceto a votação do Partido Socialista mas há a oportunidade agora de reconhecer de dar este passo em frente e darmos este sinal e por isso exorto o Partido Socialista a mudar o seu sentido de voto e para que possamos ter o amplo consenso nesta casa Obrigada Muito obrigado para intervir sobre o mesmo artigo em nome do Bloco de Esquerda tem a palavra o Sr. Deputado José Sobeiro Muito obrigado Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados emprego digno é ter um vínculo salário e proteção social o Converte Mais que vem de 2019 era uma contrapartida à taxa de rotatividade que penalizava as empresas com contratos a prazo acima da média os apoios às empresas avançaram a penalização às empresas ficou na gaveta e sabe-se agora que nunca avançará dois pesos duas medidas mas sobretudo esta flor na lapela do Partido Socialista não encobre que o padrão de emprego jovem continua a ser precário e que há uma precariedade estrutural que é a precariedade de rendimento que se chama baixos salários e desvalorização salarial muito obrigado passamos agora para o artigo 81B para intervir em nome do grupo parlamentar do PSD tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho Muito obrigado Sr. Presidente cumprimentá-lo a si Sr. Ministro Srs. Secretário de Estado ouvimos aqui as palavras do Partido Socialista Sr. Deputado Eurico Pernando Dias Sr. Deputado E.O. Costa Matos um diz que está muito cheio o outro diz que a opção só destrói o Sr. Deputado Eurico Pernando Dias concentrou-se em todas as críticas mas esqueceu-se das críticas que o PS recebia do seu candidato a secretário-geral Pedro Nuno de Santos quando ia ao programa quando ia ao programa televisivo e criticava o orçamento de Estado que os senhores agora estão a querer alterar à pressa só porque há eleições Sr. Deputado desafio a responder às críticas do Sr. Deputado da sua bancada Pedro Nuno de Santos porque o que nós verificamos é que o Partido Socialista está focado é em si próprio apenas por isso aqui o tom do discurso não é o que destrói o tom do discurso é o que o PS não construiu é o que o PS não faz pegue num exemplo simples Sr. Deputado as creches nas universidades que os senhores agora querem agarrar e tirar os alunos que lá estão dos trabalhadores estudantes dos professores dos funcionários da limpeza da secretaria e querem retirar o seu direito de poder frequentar a creche e colocar estas creches como creches iguais a todas as outras ou seja qual será a condição será a condição de os trabalhadores que atualmente têm que deixar de trabalhar para ficar a cuidar dos seus filhos em casa o mesmo vai acontecer aos trabalhadores estudantes o mesmo vai acontecer estes trabalhadores a proposta do PS o PSD corrige isto Sr. Deputado quer responder a críticas aprova a proposta do PSD Sr. Deputado quer responder ao Partido Social Democrata então se calhar vamos contar com o quê? com algo muito simples o Partido Socialista está a contar com o Partido Social Democrata para corrigir todas as vossas asneiras e para isso Sr. Deputado nós estamos cá para construir e para isso Srs. Deputados o país está cheio sabem de quê? do Partido Socialista Sr. Deputado Muito obrigado para intervir sobre o mesmo artigo em nome do PAN tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real Muito obrigada Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados membros do Governo aqui presentes nós hoje temos pelo menos duas avocações sobre o ensino superior e o PAN não pode deixar de referir que apesar de termos visto ontem com agrado ser aprovada uma proposta para a Universidade Segura é preciso ir muito mais longe porque não podemos ver por um lado a tentação de uns que fora de momentos eleitorais tentam privatizar também o ensino tal como o fazem com a TAP e com tantas outras empresas estratégicas do nosso país mas por outro esquecermos que há a ação social direta e indireta que é preciso fazer chegar aos estudantes e também é preciso não deixar cair outras medidas como acho que o PAN viu ainda ontem e gostaria de destacar aqui pelo menos duas questões é com tristeza que ontem o PAN viu o PS de mãos dadas com a iniciativa liberal chumbar a proposta do PAN para o congelamento do preço da refeição social nas universidades no próximo ano e isto significa que graças ao PS no próximo ano os estudantes vão ter já no ensino superior a sua refeição social a aumentar e não bastassem já os aumentos não só dos custos do alojamento dos transportes entre tantas outras despesas que têm que enfrentar para além da burocracia inerente àquilo que é a sua deslocação e muitas das vezes a afetação aos apoios sociais depois em segundo lugar também não deixa de ser de lamentar ter visto o PS associar-se ao PSD para impedir a eliminação das taxas e elementos para a admissão das provas de doutoramento no próximo ano eletivo a regulamentação das taxas para que o PS aprovou sendo positiva não resolve no entanto todo o problema e podem vir dizer que há um caminho mas o caminho não tem que ficar por aqui devia de ir mais longe e se a juventude socialista vem para aqui dizer que defende os alunos então deveria defender todos os alunos e não apenas alguns e nessa medida o PAN apresentou uma contrapartida clara a qual estava associada e que já deveria ter sido eliminada e não ficarmos à espera de uma regulamentação que se calhar nunca virá porque eu gostaria de saber que governo é que vai então implementar porque isso mesmo no próximo ano graças ao PS e ao PSD há estudantes que vão pagar mais de 700 euros para pagar a sua prova de doutoramento e eu pergunto em particular à bancada dos mais jovens do Partido Socialista se acham que isto é justo que um jovem pague mais de 700 euros para uma prova de doutoramento e eu creio que concordarão que não que não é justo mas não os vimos ontem votar ao lado do PAN mas ainda assim gostaria de terminar alertando para o facto que hoje o PS tem a oportunidade de dar a mão aos estudantes e corrigir alguns erros nomeadamente acompanhando propostas da mais elementar justiça como alargar o passo social do sub-23 a todos os estudantes e não apenas aos estudantes para a obtenção de cursos com obtenção à licenciatura neste momento tal como existe este programa ele abrange apenas quem esteja inscrito para a obtenção de uma licenciatura do ensino superior não abrange por exemplo os alunos para os cursos profissionais não nos parece que isto seja minimamente justo para além do critério da idade porque um aluno que esteja por exemplo num curso de medicina que termina aos 24 anos beneficia desta medida enquanto que um aluno ou um jovem com 25 anos já está completamente excluído e o PAN apresentou medidas muito claras alargar a gratuidade do espaço a todos os jovens até aos 25 anos e não apenas para os estudantes mas apresentou também para que pelo menos os jovens para os cursos profissionais possam ter este alargamento esta gratuidade porque como bem sabemos há muitos jovens que nem um quarto conseguem alugar nos sítios onde estudam falamos de preços exorbitantes que ascendem até aos 300, 400 e 500 euros e que isto se implica a continuarem a ter que residir no seu local de residência e a deslocar-se diariamente cotidianamente para as cidades para estudar não posso por fim deixar de fazer uma referência porque ainda esta segunda-feira e para concluir ainda esta segunda-feira celebrámos os 34 anos da Convenção Internacional dos Direitos da Criança em que por todo o país milhares de crianças das creches das escolas se mobilizaram através do Dia Nacional do Pijama para defenderem o direito das crianças a crescerem numa família e o PAN não pode deixar de falar num conjunto de medidas que se propôs neste orçamento e que garantiam os direitos das crianças e ainda hoje vamos levar a votação uma proposta que é muito importante a detenção, prevenção e mitigação da violência contra crianças que passa pela atribuição de uma verba para o desenvolvimento de medidas, projetos e a ação de prevenção que combatam práticas tradicionais nefastas nomeadamente a própria mutilação genital feminina e nos casamentos infantis precoces e forçados propomos também que no próximo ano seja aprovado um projeto para práticas saudáveis para fim a esta prática e precisamos também de alargar a todas as crianças o acesso às creches gratuitas mesmo quando os pais preenchem os requisitos e não haja vagas não podíamos deixar de enfocar este dia ainda que não estejamos evidentemente no dia em concreto porque efetivamente o orçamento é feito de opções e no meio de todas estas opções políticas que haja pelo menos uma priorização o superior interesse da criança Muito obrigado para intervir sobre o mesmo artigo tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior Pedro Nuno Teixeira Muito obrigado Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados a questão das taxas de desenvolvimento é obviamente uma preocupação para o Governo e nesse sentido o Governo fez um mapeamento ao longo deste ano de todas as taxas de desenvolvimento cobradas pelas instituições de ensino superior e aquilo que se verifica é que há de facto uma grande disparidade de valores para o mesmo tipo de serviço e também se observa diferenças havendo situações em que há instituições que cobram e outras que não cobram por este serviço e por isso parece-nos que é absolutamente claro que há aqui um esforço de regulação que tem de ser feito em cooperação com as instituições respeitando a sua autonomia mas de facto parece-nos que esta é uma proposta que faz sentido proposta do Partido Socialista que faça um caminho ao longo de 2024 de regular de clarificar aquelas taxas e elementos que têm uma justificação clara e aquelas que claramente não têm e clarificar também aquele valor que seja ajustado este aliás é um orçamento onde cabe claramente fazer isso porque marca um reforço significativo do financiamento público das instituições de ensino superior mais de 138 milhões mais de 10.7% de aumento da dotação das instituições de ensino superior e por isso há capacidade para acomodar estas alterações no orçamento das instituições de ensino superior este é também um orçamento permitam-me dizer que reforça de uma forma significativa o fundo de ação social mais de 26% no aumento das receitas de impostos para o fundo de ação social que garante que em 2024 nós mais do que duplicaremos o orçamento de receitas de impostos em ação social face a 2022 este é o orçamento que permite pagar um complemento de alojamento aos estudantes em linha com aquilo que é o valor do custo médio de quarto por de mercado este é o orçamento que permite reforçar o complemento de transporte para os estudantes bolseiros deslocados este é portanto um orçamento que claramente tem preocupações de reforço do ensino superior e de reforço em particular do apoio àqueles que têm mais carência e mais necessidade muito obrigado muito obrigado o senhor secretário de estado tem um pedido de esclarecimento não tem tempo para responder pergunto se o bloco de esquerda mantém o que diz faz intervenção então temos primeiro a inscrição do seu deputado Rui Tavares do Livre tem a palavra Muito obrigado senhor presidente senhor secretário de estado teve ainda há pouco aquilo que me pareceu ser um lapso de língua é quando disse que tínhamos que regular como é que as universidades cobram por este serviço é se não é um lapso é uma enorme diferença de entendimento que temos aqui entre esta bancada e essa porque aquilo que as universidades prestam não é um serviço ou não é apenas um serviço o que as universidades prestam é estarem integradas numa missão que beneficia todo o país não é um indivíduo um consumidor que vai pagar um serviço é alguém que teve durante anos a fazer uma tese de mestrado teve durante anos a fazer o doutoramento que esteve na precariedade que deixou passar oportunidades porque quis qualificar se essa sua qualificação é boa para o país e quando chega ao fim da meta da maratona dizem paga mais isto mais x aqui é aqui o dobro ali três vezes mais para poderes defender a tese que durante anos estiveste a trabalhar nela ora o que nós deveríamos fazer é exatamente o contrário como aliás o livro propôs desde o início desta legislatura que quem tem um plano de formação credível tenha apoio do Estado possa até ter acesso ao subsídio de desemprego para terminar aquela tese de mestrado ou doutoramento que depois nos vai beneficiar a todos porque é a única maneira deste país subir na escala de valor de pagar salários mais altos que depois dão impostos que permitem ter serviços públicos de excelente qualidade e uma segurança social muito mais reforçada e é isto que lamento que no fim desta legislatura nunca tenhamos conversado como aliás lamento que nunca tenhamos conversado a sério da reforma do modelo de financiamento do ensino superior sem a qual este país não será nunca um país justo porque acaba por ser um país onde a direita e em particular os liberais se queixam muito dos impostos mas é que a maior parte dos impostos vão beneficiar os que já são mais ricos e os serviços públicos inclusive na universidade vão beneficiar os que já são mais ricos quando nós deveríamos ter um sistema de financiamento da universidade que passasse por um tripé em que uma parte da atividade económica dos impostos que sobre ela são recolhidos servissem para os laboratórios as bibliotecas os edifícios de futuro num fundo estratégico de financiamento do ensino superior onde o orçamento o Estado pagasse as despesas correntes e onde houvesse através da fiscalidade daqueles que são mais ricos daqueles que estão no percentil mais alto de rendimento a criação de um fundo de apoio aos estudantes de ensino superior para pagar as bolsas para pagar os refeitórios para pagar as despesas com livros para pagar as despesas de deslocação porque aqueles como a maior parte de nós a grande maioria de nós que aqui estamos que beneficiamos do ensino superior público se podem se estão num escalão mais alto de rendimentos eu creio que todos teríamos um grande orgulho e uma grande vontade de ajudar quem agora chega à universidade e precisa da nossa ajuda para poder estudar porque quem chega da universidade e é se calhar o primeiro filho a primeira filha da sua família a fazer hoje em dia a triste verdade é porque nunca discutimos a sério um modelo de financiamento que permitiria a sério abolir as propinas muitas destas pessoas vão ficar pelo caminho é mau para elas mas é péssimo para o país como um todo muito obrigado Muito obrigado para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua Muito obrigada senhor presidente eu julgo que ouvimos bem a ambição deste governo é regular as taxas de entrega de tese tempos houve em que estávamos a negociar o caminho para o fim das propinas o investimento público necessário para que as propinas desaparecessem e deixassem de ser um obstáculo de frequência do ensino superior esse caminho foi arrepiado definitivamente quando se trata como já foi aqui dito os estudantes das faculdades não como um investimento não como um serviço público mas pelo princípio do utilizador pagador é o socialismo empresarial de que falava o seu deputado Miguel Costa Mato o socialismo para os empresários que trata os estudantes como clientes de uma instituição de uma empresa e não como beneficiários de um serviço público universal a que todos temos direito Muito obrigado esgotamos assim o primeiro ponto da nossa hora em trabalhos vamos passar às votações solicito aos serviços que abram o sistema de verificação do quórum e agora temos esta proposta só se anuncia quando lá chegarmos então sim não há oposição ou é preciso pergunto se alguma senhora ou senhor deputado presente tenha tido dificuldades em registrar-se eletronicamente senhor presidente ainda não consegui abrir aqui o sistema Marta Freitas a senhora deputada Marta Freitas portanto fica registada manualmente muito bem peço aos serviços que encerrem o sistema de verificação do quórum um bocadinho de atraso para o senhor deputado Miguel Iglesias fica registado manualmente a senhora deputada a secretária da mesa está tão focada nas votações que se esqueceu de verificar o quórum mas é público notório a sua presença na sala não há mais nenhuma questão peço aos serviços que fechem já temos quórum vamos proceder portanto às votações peço toda a paciência e o máximo de silêncio para esta empreitada artigo 14º B votação da proposta 1726C do PS aditamento de um artigo 14º B implementação de um projeto piloto de criação de serviços integrados para crianças vítimas de crimes quem vota a favor PS PS aprovado por unanimidade artigo 20A votação da proposta 45C do PCP aditamento de um artigo para a contabilização integral de todo o tempo de serviço das carreiras e corpos especiais quem vota a favor chega PCP Bloco de Esquerda PAN e livre quem vota contra PS e Iniciativa Liberal abstence o PSD e a proposta foi rejeitada artigo 21A votação da proposta 1155C aditamento deste artigo aumento aumento de remuneração dos trabalhadores do SNS quem vota a favor chega PCP Bloco de Esquerda PAN e livre quem vota contra PS abstém-se PSD Iniciativa Liberal a proposta foi rejeitada a proposta votação votação da proposta 554C aditamento do PSD aditamento em artigo 22A aumento da cobertura de médicos de família quem vota a favor PSD chega Iniciativa Liberal PAN e livre quem vota contra PS PCP e Bloco de Esquerda não há portanto abstenções e a proposta foi rejeitada proposta 440C do Chega aditamento peço desculpa Sr. Deputado do Carneiro Sr. Presidente só para depois pedir a desagregação nesta que estava a anunciar por números o número 1, 2 e 3 separadamente quando é esta proposta 440C não havendo oposição assim faremos portanto é a proposta 440C recuperação de todo o tempo de serviço na carreira de professor artigo 24A é esta primeiro ponto quem vota a favor ninguém quem o Bloco de Esquerda vota a favor e o PAN talvez o Chega queira votar a favor da sua proposta eu não sou o vosso presidente portanto não sei se estou autorizado a ajudar-vos quer quer votar portanto ponto 1 Chega votam a favor Chega Bloco de Esquerda PAN e LIVRE é isso o LIVRE não vota a favor e PAN quem vota contra o ponto 1 PS e Iniciativa Liberal abstém-se o PSD o PCP e o LIVRE ponto 2 quem vota a favor talvez o Chega o Chega e o Bloco de Esquerda e o PAN quem vota contra PS e PSD e a Iniciativa Liberal abstém-se o PCP e o LIVRE e o ponto foi rejeitado ponto 3 quem vota a favor Chega e Bloco de Esquerda e PAN quem vota contra PS e Iniciativa Liberal abstém-se o PSD o PCP e o LIVRE a proposta foi rejeitada o LIVRE pede a palavra para indicar uma declaração de voto prescrito não não correção faça a favor Sr. Presidente é uma correção peço imensa desculpa na votação da proposta 554 do PSD no artigo 22A a votação do LIVRE é contra e não a favor como erradamente foi expresso muito bem está registado o resultado não fica alterado e vamos então votar a proposta 440 vamos votar a proposta 1002C quanto ao artigo 26 recrutamento de trabalhadores nos municípios em situação de saneamento de rotura primeira proposta eliminação do artigo 26 quem vota a favor é a proposta do PCP PCP Bloco de Esquerda e LIVRE quem vota contra PS PSD Chega Iniciativa Liberal quem se abstém PANA a proposta foi rejeitada vamos votar o número 1 do artigo 26 podemos votar todos os números e as linhas deste artigo em conjunto podemos então vamos votar em conjunto quem vota a favor o PS e o PSD quem vota contra o Chega o PCP o Bloco de Esquerda e o LIVRE abstém-se a Iniciativa Liberal e o PAN o artigo foi aprovado passamos então à proposta 943C1 da Iniciativa Liberal aditamento de um artigo 35A que devolve aos cidadãos os montantes obtidos com a privatização da TAP quem vota a favor a Iniciativa Liberal quem vota contra PS, PCP Bloco de Esquerda e LIVRE abstém-se o PSD o Chega e o PAN e a proposta foi rejeitada se eu estiver a ir pressa demais digam votação da proposta 892C do PSD aditamento em um artigo 42B substituição do sistema de cabos submarinos quem vota a favor o PSD o Chega a Iniciativa Liberal o PCP o Bloco de Esquerda o PAN e o LIVRE quem vota contra o PS não há abstenções e a proposta foi rejeitada artigo 49 obrigações assumidas pelos municípios no âmbito do processo de centralização de competências votação da proposta 358C do Chega de eliminação deste artigo quem vota a favor da proposta o Chega quem vota contra PS PSD PAN e LIVRE abstenham-se a Iniciativa Liberal o PCP e o Bloco de Esquerda e a proposta foi rejeitada podemos votar em conjunto todos os números e alíneas deste artigo quem vota a favor o PS e o PAN quem vota contra o Chega o PCP abstenham-se o PSD talvez a Iniciativa a Iniciativa Liberal o Bloco de Esquerda e o LIVRE e o artigo foi aprovado passamos ao artigo 50 fundos disponíveis e entidades com pagamento sem atraso no subsetor local podemos votar o artigo em conjunto não podemos então vamos votar senhora deputada Paula Santos senhor presidente se for útil para nós podíamos fazer a votação do número 1 ao 6 e depois do 7 ao 10 muito bem vamos fazer isso não havendo oposição primeiro votação do número 1 ao número 6 deste artigo 50 quem vota a favor PS PCP e PAN quem vota contra chega abstém-se o PSD Iniciativa Liberal o Bloco de Esquerda e o LIVRE e estes números estão aprovados agora do número 7 ao número 10 quem vota a favor o PS e o PAN quem vota contra o chega e o PCP abstém-se o PSD Iniciativa Liberal Bloco de Esquerda e LIVRE e estes pontos números foram aprovados artigo 51 redução dos pagamentos sem atraso podemos votar em conjunto quem vota a favor o PS o chega e o PAN quem vota contra o Bloco de Esquerda abstém-se o PSD Iniciativa Liberal o PCP e o LIVRE e o artigo foi aprovado artigo 52 pagamento a concessionários decorrente da decisão judicial ou arbitral ou de resgate de contrato de delegação de ou concessão podemos votar em conjunto não podemos Sra. Deputada Paula Santos faça lá a sua fratura a sua não si própria mas do artigo do meu parlamentar se o senhor era uma cisão Sr. Presidente queríamos votar separadamente a linha B do número 1 e o número 8 estes dois podem ser em conjunto muito bem então de acordo com a proposta da sujeita fraturante fraturamos desta forma primeiro todos os números e as linhas menos a linha B do número 1 e o número 8 quem vota a favor PS chega e PAN quem vota contra ninguém abstém-se o PSD Iniciativa Liberal o PCP o Bloco de Esquerda e o LIVRE e estes números e as linhas estão aprovados agora em conjunto os fraturados número 1 a linha B e número 8 quem vota a favor PS e chega quem vota contra PCP abstém-se o PSD talvez a Iniciativa Liberal o Bloco de Esquerda e o LIVRE e agora vamos saber como votou o PAN o PAN era a favor Sr. Presidente o PAN também votou a favor esta linha B número 1 e o número 8 estão também aprovados agora artigo 53 fundo de financiamento da descentralização e transferência financeiras ao abrigo da descentralização e delegação de competências votação da proposta 994C do PCP de substituição de número 1 do artigo 53 quem vota a favor desta proposta chega PCP Bloco de Esquerda PAN e LIVRE quem vota contra PS e PSD abstém-se a Iniciativa Liberal e a proposta foi rejeitada podemos votar agora em conjunto o artigo podemos votar até à proposta do PSD certo? portanto não podemos então Sr. Deputado Pedro Pinto faça a favor de indicar como é que quer partir este artigo temos partido até a votação do corpo número 1 do artigo 53 portanto desde a linha A número 1 do artigo 53 até o corpo número 1 do artigo 53 depois a partir daí será muito bem então excluindo o mapa do número 2 quem vota a favor o PS quem vota contra chega PCP Bloco de Esquerda e PSD abstém-se a Iniciativa Liberal o PAN e o LIVRE e este número 1 foi aprovado agora quanto ao mapa do número 2 do artigo 53 quem vota podemos ir e depois o número 2 o número 3 o número 4 o número 5 o número 6 o número 7 e o número 8 quem vota a favor o PS e o PAN quem vota contra o PSD o PCP e o Bloco de Esquerda abstém-se o Chega a Iniciativa Liberal e o LIVRE e estes números 2 a 8 foram aprovados agora vamos votar a proposta 897C do PSD de aditamento de um número 9 quem vota a favor o PSD e a Iniciativa Liberal quem vota contra o PS abstém-se o Chega o PCP o Bloco de Esquerda e o LIVRE e a proposta foi rejeitada não temos registro do sentido de voto do PAN votou a favor muito bem sim senhor então está não esta proposta do PSD foi rejeitada o que nós queríamos saber é qual era o sentido de voto do PAN agora a votação da proposta 897C do PSD aditamento de um número 10 quem vota a favor PSD Iniciativa Liberal e PAN quem vota contra PS abstém-se o Chega o PCP o Bloco de Esquerda e o LIVRE e a proposta foi rejeitada passamos agora ao artigo 54 auxílios financeiros e cooperação técnica e financeira senhora deputada Paula Santos fratura lá o artigo senhor presidente pretendemos só votar separadamente o número 2 o número 2 nas suas alíneas e corpo o número 2 todo ok então primeiro vamos votar o número 2 que foi autonomizado pelo PCP quem vota a favor o PS o Bloco de Esquerda e o PAN quem vota contra a iniciativa o PCP a iniciativa liberal abstém-se o PSD o Chega e o LIVRE e o número 2 foi aprovado agora o número 1 o número 3 o número 4 quem vota a favor o PS o PCP o Bloco de Esquerda o PAN e o LIVRE quem vota contra a iniciativa liberal abstém-se o PSD e o Chega e estes números foram aprovados passamos ao artigo 55 Fundo de Emergência Municipal votação da proposta 14C do PAN substituição do número 1 quem vota a favor o Chega a iniciativa liberal o Bloco de Esquerda o PAN e o LIVRE quem vota contra o PS abstém-se o PSD e o PCP e a proposta foi rejeitada agora votamos o número 1 e o número 2 não podemos então votamos o número 1 quem vota a favor do número 1 o PS e o PSD e o Bloco de Esquerda e o LIVRE quem vota contra o Chega abstém-se a iniciativa liberal o PCP e o PAN e o número 1 foi aprovado agora vamos votar o número 2 quem vota a favor PS PSD Bloco de Esquerda o LIVRE e PAN quem vota contra ninguém abstém-se Chega a iniciativa liberal e PCP e o número 2 foi aprovado agora vamos votar a proposta do PAN de substituição do número 3 deste artigo quem vota a favor o Chega o Bloco de Esquerda o PAN e o LIVRE quem vota contra o PS e a iniciativa liberal abstém-se o PSD e o PSD e o PCP e a proposta foi rejeitada agora vamos votar o número 3 e o número 4 não podemos então o número 3 quem vota a favor talvez o PS PS, PSD Bloco de Esquerda e LIVRE quem vota contra o Chega abstém-se a iniciativa liberal o PCP e o PAN e o número foi aprovado o número 4 quem vota a favor o PS o PSD e o Bloco de Esquerda quem vota contra ninguém abstém-se o Chega a iniciativa liberal o PCP e o PCP o número foi aprovado o PAN também se absteve o PAN foi a favor Sr. Presidente o PAN votou a favor agora o artigo 57 despesas urgentes e inadiáveis este vai ser por unanimidade quem vota a favor o PS o PSD o PCP o Bloco de Esquerda o PAN e o LIVRE quem vota contra o Chega abstém-se a iniciativa liberal e o artigo foi aprovado artigo 58 liquidação das sociedades polis podemos votar em conjunto podemos quem vota a favor o PS o PSD e o PCP e o PAN e o LIVRE quem vota contra o Chega abstém-se a iniciativa liberal e o Bloco de Esquerda e o artigo foi aprovado artigo 61 previsão orçamental de receitas dos municípios resultantes da venda de imóveis podemos votar em conjunto não podemos Sr. Deputado Pedro Pinto o primeiro número 1 e depois o número 2 e o número 3 então quanto ao número 1 quem vota a favor o PS o PSD o Chega o PCP o Bloco de Esquerda o PAN e o LIVRE quem vota contra a iniciativa liberal não há abstenções e o número foi aprovado número 2 e 3 quem vota a favor PS o PSD o PCP o Bloco de Esquerda o PAN e o LIVRE quem vota contra a iniciativa liberal não há abstenções e os números foram aprovados artigo 62 empréstimos dos municípios para habitação e operações de reabilitação urbana votamos a proposta 997C do PCP de substituição do número 1 quem vota a favor o PCP o Bloco de Esquerda o PAN e o LIVRE quem vota contra o PS o Chega o PSD e a iniciativa liberal abstenço o PSD e a proposta foi rejeitada podemos votar todos os números podemos quem vota a favor o PS e o Bloco de Esquerda e o PAN quem vota contra o Chega a iniciativa liberal e o PCP abstenço o PSD e o LIVRE e os números foram aprovados artigo 63 linha BIPT 2020 e PT 2030 autarquias quem vota a favor o PS o PCP o PAN e o LIVRE quem vota contra o Chega abstenço o PSD e a iniciativa liberal e o Bloco de Esquerda e o artigo foi aprovado artigo 64 transferência de recursos dos municípios para as freguesias quem vota a favor o PS e o Bloco de Esquerda PAN e o LIVRE quem vota contra Chega a iniciativa liberal abstém-se o PSD e o PCP e o artigo foi aprovado artigo 65 dedução às transferências para as autarquias locais quem vota a favor o PS o PSD o PAN e o LIVRE quem vota contra o Chega abstém-se a iniciativa liberal o PCP o Bloco de Esquerda e o artigo foi aprovado artigo 66 acordos de regularização de dívidas das autarquias locais votação da proposta 359C1 do Chega de substituição do número 1 quem vota a favor o Chega quem vota contra o PS o PCP o Bloco de Esquerda e o LIVRE quem se abstém o PSD a iniciativa liberal e o PAN e a proposta foi rejeitada agora temos a proposta 645C dos senhores deputados Dinis Ramos Sara Madruga da Costa e Patrícia Dantas quem substituição do número 1 quem vota a favor o Chega a iniciativa liberal o PS o Bloco de Esquerda o PAN e o LIVRE e talvez os senhores deputados proponentes não do PSD tem que se levantar até cima se a deputada a Patrícia Dantas o senhor deputado a Sara Madruga da Costa e o senhor deputado Dinis Ramos que está ali muito bem quem vota contra ninguém quem se abstém o PCP então peço desculpa aos senhores deputados porque eu não me tinha percebido que a vossa bancada tinha votado a favor peço desculpa porque não tinha que individualizar peço desculpa a proposta foi aprovada votação da proposta 985C do PCP de substituição do número 1 deste artigo 66 quem vota a favor o Chega o PCP o Bloco de Esquerda o PAN e o LIVRE quem vota contra o PS e a iniciativa liberal alguém quem se abstém não há o PSD a proposta foi rejeitada podemos votar agora os números 1 2 3 4 5 6 6 até o 6 e 1 até o 6 quem vota a favor o PS o Chega o Bloco de Esquerda e o LIVRE quem vota contra ninguém abstém-se o PSD a iniciativa liberal e o PCP e o PAN e os números foram aprovados eu peço aos colegas que estão a realizar mini reuniões neste plenário que façam favor de realizá-las fora do plenário porque o que é que acontece é que eu os perco a concentração e cometo erros e não é suposto fazê-lo se apetado João Paulo Correia se bem o identifico nem se dão conta bom vamos então agora votar os números 7 8 e 9 quem vota a favor peço desculpa o secretário o 7 e o 8 podem ser juntos o 9 separado vamos votar o 7 e o 8 quem vota a favor o PS o Bloco de Esquerda e o LIVRE quem vota contra ninguém abstém-se o Chega o PSD o Chega a iniciativa liberal o PCP e o PAN e os números 7 e 8 foram aprovados agora quanto ao número de 9 quem vota a favor o PS o Chega o Bloco de Esquerda e o LIVRE quem vota contra ninguém abstém-se o PSD a iniciativa liberal o PCP e o PAN e o número foi aprovado agora a votação da proposta 359 C2 do Chega eliminação do número 10 quem vota a favor o Chega quem vota contra o PS o PCP Bloco de Esquerda PAN e o LIVRE abstém-se o PSD e a iniciativa liberal e a proposta foi rejeitada agora a votação da proposta 985 C do PCP de substituição do número 10 quem vota a favor o Chega o PCP o Bloco de Esquerda o PAN e o LIVRE quem vota contra o PS e a iniciativa liberal abstém-se o PSD e a proposta foi rejeitada vamos votar agora o número 10 quem vota a favor o PS Chega Bloco de Esquerda e LIVRE quem vota contra ninguém abstém-se o PSD a iniciativa liberal o PCP e o PAN disse bem em relação ao PSD estamos a votar o número 10 do artigo 66 o deputado o Carneiro abstenção abstenção muito bem está registado o número foi aprovado agora vamos votar a proposta 985 C do PCP de substituição do número 11 deste artigo quem vota a favor o Chega o PCP o Bloco de Esquerda o LIVRE e o PAN quem vota contra o PS e a iniciativa liberal abstenção do PSD e a proposta foi rejeitada podemos votar agora o número 11 e o número 12 podemos quem vota a favor o PS e o Chega e o Bloco de Esquerda e o LIVRE quem vota contra ninguém abstence o PSD a iniciativa liberal PCP e PAN e estes dois números foram aprovados temos agora a proposta 985 C do PCP substituição do número 13 quem vota a favor Chega PCP Bloco de Esquerda PAN e LIVRE também há um certo barulho na galeria que não pode perturbar o andamento dos trabalhos peço aos senhores agentes de autoridade a favor de indicarem quem assiste na galeria assista em silêncio portanto peço desculpa vamos ter que repetir número 11 e número 12 quem vota a favor o PS o Chega o PCP o Bloco de Esquerda e o LIVRE quem vota contra ninguém abstém-se o PSD a iniciativa liberal e o PCP e o PAN e os números estão aprovados agora a proposta 985 C do PCP substituição foi a que eu votei agora agora vamos votar o número Sra. Deputada Paula Santos era para corrigir uma coisa que eu ia corrigir vamos votar agora o número 13 do artigo 66 e o Chega faça favor mas creio que a última votação foi do artigo 11 e 12 aliás do artigo 66 o número 11 e o número 12 e falta fazer a votação do PCP da proposta 935 do PCP e depois a votação do número 13 Sra. Deputada Paula Santos Sr. Presidente eu pensei que o Sr. Presidente ia corrigir outro aspecto porque estávamos a votar o 11 e o 12 e o Sr. Presidente fez referência ao PCP a votar a favor e a abstenção queria clarificar que é a abstenção Ok, muito bem então muito obrigado pela ajuda então vamos votar a proposta 985 C do PCP de substituição deste número 13 certo? Quem vota a favor? O Chega o PCP o Bloco de Esquerda o PAN e o Livre quem vota contra? o PS e a Iniciativa Liberal abstém-se o PSD e a proposta foi rejeitada e agora sim vamos votar o número 13 deste artigo quem vota a favor? O PS o Chega o Bloco de Esquerda e o Livre quem vota contra? Ninguém abstém-se o PSD a Iniciativa Liberal o PCP e o PAN e o número 13 foi aprovado rumamos agora ao artigo 67 aumento de margem do endividamento podemos votar em conjunto? Podemos quem vota a favor? PS, PSD PCP Bloco de Esquerda e Livre quem vota contra? Chega abstém-se a Iniciativa Liberal e o PAN e o artigo foi aprovado artigo 80A votação da proposta votação da proposta 972C1 da Iniciativa Liberal aditamento de um artigo 80A para assegurar a proteção da parentalidade aos profissionais liberais a Iniciativa Liberal a Iniciativa Liberal pede a votação por pontos o Sr. Deputado Rui Seraiva faz-se a favor Obrigado Sr. Presidente tendo sido solicitado pelo Governo e Partido Socialista que a nossa proposta fosse desagregada portanto o artigo 80A votado à parte do outro artigo dizer que nós não nos opomos e que a votação pode ser feita desagregada na proposta da alteração Só para toda a gente ter noção o que é que significa ser desagregado o Sr. Deputado Eurico Oriente Dias quer responder? Sr. Presidente é para o mesmo efeito a questão é que a proposta da Iniciativa Liberal a proposta da alteração tem duas alterações uma que é o artigo 80A e depois uma que é o artigo 192 nós só estamos a votar neste momento a primeira parte o artigo 80A e é isso que é preciso que fique claro Muito obrigado Muito bem Compreendido Sr. Deputado Rodrigo Sarava não precisa de intervir Sr. Deputado Paulo Santos faça favor Sr. Presidente havendo desagregação podia que esta votação pudesse ser a última das nossas votações hoje Nenhuma objeção desde que a Sra. Deputada faça o favor de me lembrar Então passamos agora à votação da proposta 1806C do PS de aditamento e um artigo 80A para a renovação do programa Converte Mais Quem vota a favor? PS, PSD PS, PSD PAN e LIVRE Quem vota contra? Ninguém Abstém-se Chega Iniciativa Liberal Bloco de Esquerda e Bloco de Esquerda O PCP O PCP vota contra vota contra e a proposta está aprovada Passamos agora à proposta 727C do PSD de aditamento no artigo 81B alargamento da gratuitidade do acesso e frequência às creches das instituições de ensino superior Quem vota a favor? PSD Chega Iniciativa Liberal PCP Bloco de Esquerda PAN e LIVRE Quem vota contra? PS Não há abstenções e a proposta foi rejeitada Artigo 110A Proposta do PS 1716C Aditamento deste artigo Taxas e emolumentos do ensino superior Quem vota a favor? PS PSD Chega Iniciativa Liberal e PAN Quem vota contra? PCP Abstence o Bloco de Esquerda e o LIVRE e a proposta foi aprovada E agora então o artigo 80A Deputada Paula Santos já estamos em condições de votar o artigo 80A É a tal proposta da Iniciativa Liberal 982C Sr. Presidente Eu pedia para ficar para o fim este artigo 80A Estamos no fim Sra. Deputada No fim de hoje Podia-se só mais um minuto para confirmar aqui a desagregação Sim, senhora Então altura para beber um pouco de água Vamos então votar Proposta 972C1 da Iniciativa Liberal Ainda no ponto das votações Faça a favor Sr. Presidente Pode ser um preciosismo mas como nós não alteramos a nossa proposta penso que o artigo alteração ao artigo 192 tem que também ser votado Não É um preciosismo É votado quando for votado o 192 Muito bem Vamos dar um tempo aos especialistas Sra. Deputada Gemila Madeira Sr. Deputado Eurico Velhante Faça a favor A proposta da Iniciativa Liberal Peço desculpa A proposta da Iniciativa Liberal reversava dois artigos O artigo 80A e o artigo 192A O guião já era construído assim Ou seja quando estamos a votar o artigo 80 o 80A surge com a parte com a proposta de alteração na parte que corresponde ao 80A A parte por isso é que é 1 e agora há de surgir a vossa proposta 2 no 192A Muito obrigado A interpretação da mesa para que fique registado é que a partir do momento em que a proposta da Iniciativa Liberal foi aprovada nós criamos um artigo 80A e portanto não vale a pena votar porque seria uma redundância Vamos então iniciar continuar a discussão na especialidade da proposta de lei do Orçamento de Estado Agora deve haver umas inscrições Sr. Presidente Ah, Sr. Deputado Coelho Lima Se me permitisse queria manifestar que não estou registado cheguei aqui para me registar 30 segundos depois de ter terminado a verificação de coro Muito obrigado Há mais dois do PS que também fizeram isso Sr. Presidente Faça favor Sr. Deputado José Carlos Sr. Presidente é para dizer que também não fiz registro Sr. Presidente Sr. Deputado faça favor Sr. Presidente é para dizer a mesma coisa mas o Sr. Presidente sabe que eu estava aqui às 10 horas porque intervi e falei do texto do algodão mas por motivos que já fiz chegar à mesa não estava no momento do registro Obrigado Pois bem Srs. Deputados esta hora não vamos Sr. Deputado João Nicolau Sr. Presidente para o mesmo efeito muito obrigado Não vamos aqui discutir o conceito de limiar estatístico e como prémio para a paciência que é a qualidade política mais importante nestes dias de discussão na especialidade e votações em plenário a mesa registra essas quatro Não tem mais um senhor presidente Podemos agora iniciar o número 3 da nossa ordem do dia Podemos Muito bem Então Subo o artigo 111-A Reforça a ação social escolar no ensino público obrigatório proposta do PCP vai intervir o Sr. Deputado Alfredo Maia desse grupo parlamentar Faça favor Peço silêncio a todos Deputado Alfredo Maia vamos dar um bocadinho de tempo para que as hostes se reorganizem Faça favor Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro O artigo 74 da Constituição da República estabelece que todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e de êxito escolar A ação escolar é um instrumento através do qual o Estado garante essa igualdade e por isso o PCP o valoriza Com a degradação galopante das condições de vida das famílias mais imperioso se torna reforçá-lo E por isso voltamos a apresentar propostas E por isso voltamos a apresentar propostas para a alteração dos escalões da ação social escolar abrangendo um maior número de estudantes para o aumento dos valores da compartilhação do material escolar a gratuidade das refeições da fruta e do leite escolares para todos Para todos devem ser igualmente gratuitas as visitas escolares Nenhum aluno pode ser excluído da possibilidade de aceder a espaços lugares e realizações e deles fruir em condições de igualdade É também assim que se promove a equidade E é também por isso que propomos a garantia da aquisição gratuita do material escolar e das fichas de exercícios que continuam a honrar as famílias Em relação ao ensino superior gostaríamos também de falar das propinas das taxas e dos emolumentos Porque é dever do Estado assegurar a todos o acesso aos diversos graus do ensino superior O PCP insiste na proposta de eliminação das propinas e não da sua regulação Sr. Secretário de Estado das taxas e dos emolumentos Uma condição essencial para a democratização do ensino superior é a garantia de alojamento para os 119 mil estudantes deslocados O Governo deve assegurar a execução da melhoria do Plano Nacional de Alejamento Estudantil aliás fruto de uma proposta do PCP As 26.772 camas em residências previstas para 2026 são insuficientes pois correspondem a apenas 22,5% das necessidades Ora por isso o PCP propõe o reforço do financiamento do Plano até 2026 para 447 milhões de euros além dos 70 milhões anunciados neste ano e a identificação dos imóveis e equipamentos públicos que possam ser mobilizados na criação de residências No plano de ação social escolar no ensino superior o PCP defende o aumento do complemento do alojamento o alargamento dos critérios de acesso às bolsas abrangendo naturalmente mais estudantes o alargamento da bolsa automática aos estudantes nos cursos técnicos superiores profissionais e ainda a garantia do fornecimento da refeição social em todas as cantinas e a fixação do preço da refeição nas cantinas do ensino superior Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Alfredo Maia Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Membros do Governo e os Srs. Deputados prosseguindo agora ainda no artigo 111A mas na proposta 987C barra traço 1 e do Iniciativa Liberal do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gilbares Obrigada Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados Srs. Membros do Governo A educação é fundamental para formar pessoas livres promover a igualdade de oportunidades e fazer com que elevador social estagnado há demasiado tempo no nosso país volte finalmente a funcionar Sociedades mais instruídas são sociedades mais livres e com maior potencial de crescimento e desenvolvimento socioeconómico E é precisamente por isso que a Iniciativa Liberal neste Orçamento do Estado apresentou medidas para a educação incentivando-a neste caso pela via fiscal A proposta de alteração que gostaria de destacar é aquela que representa uma exoneração fiscal do custo da educação porque na verdade a educação é sempre um investimento propomos propomos aumentar os limites da dedução das despesas de educação no IRS de 800 para 900 euros para evitar um aumento fiscal incaputado propomos aplicar esse limite por cada membro do agregado familiar para não prejudicar famílias com mais filhos ou cujos adultos invistam na formação propomos aumentar as deduções do arrendamento estudantil no ensino superior para aliviar as famílias com filhos deslocados para a iniciativa liberal a educação é ainda mais essencial para os alunos mais vulneráveis precisamente por esta ser uma das poucas vias que lhes abre as portas à mobilidade social foi por isso que apresentamos uma outra proposta para alargar a ação social escolar essencial para garantir a igualdade de oportunidades nesta altura de agravamento das situações financeiras de várias famílias para a iniciativa liberal a educação deve centrar-se num aluno independentemente da natureza da escola que este frequente por isso propomos que o Estado atualize os apoios financeiros às escolas privadas fixados há demasiados anos infelizmente ainda muito a fazer para garantir por um lado uma educação centrada nos alunos com maior autonomia administrativa financeira e pedagógica para as escolas e uma real liberdade de escolha para as famílias e por outro lado uma educação que visa garantir uma igualdade oportunidades para a aprendizagem dos alunos e que lhes dê as bases para um futuro promissor num contexto socioeconómico em constante mudança esta é a visão da iniciativa liberal definitivamente uma visão muito diferente da visão miserabilista do governo do Partido Socialista em oito anos do Partido Socialista assistimos a quatro anos leitivos de irrupções no funcionamento das escolas greves dos professores e alunos sem aulas falhas nas recuperações da aprendizagem escassez dos professores e aumento da procura por vagas em colégios privados e em centro de explicações para apoio à aprendizagem para a iniciativa liberal a educação pode e tem de ser um espaço de formação de qualidade para todos de acesso garantido a todos e criadora de cidadãos autónomos ao mesmo tempo que é um espaço de realização pessoal para todos aqueles que nela trabalham e dão o melhor de si todos os dias enquanto esta for uma visão de exceção e não a regra o Estado está a falhar e será responsável pelo falhanço na qualificação dos próximos gerações que vão ver os seus sonhos adiados por incompetência do Partido Socialista Senhoras e Senhores Deputados a iniciativa liberal quer mais os portugueses merecem melhor Muito obrigado Sra. Deputada Patrícia Gilvás ainda no âmbito do artigo 111-A agora a proposta 1119-C do Bloco de Esquerda e a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua Obrigada Sra. Presidente eu fiquei acho que esclarecida quando há pouco o Sr. Secretário de Estado da Educação disse que o único problema que havia na escola pública era alguns alunos que não têm aulas por falta de professores nós deixámos de reconhecer um problema estrutural de falta de professores em Portugal para minimizá-lo como alguns alunos com falta de aulas e isso explica muita coisa explica por exemplo que o governo tenha recusado até agora reconhecer como professores docentes que estão contratados como técnicos especializados mas que deveriam estar contratados como professores como o Bloco de Esquerda propõe isso explica porque é que o grande plano para o alojamento de professores deslocados até agora do governo o que incluía era 29 casas 29 casas para professores deslocados foi o grande plano do governo para resolver o problema quando os professores são os únicos funcionários públicos a quem é pedido e obrigado porque o governo obriga os professores a deslocar-se nomeadamente se se querem vincular a deslocar-se pelo país inteiro os únicos funcionários públicos a que não é reconhecida uma compensação por essa deslocação e é isso que o Bloco de Esquerda vem aqui propor uma compensação para professores deslocados em transportes e em habitação além da recuperação do tempo de serviço mas não é apenas isso queremos também reconhecer direitos a assistentes operacionais que não são trabalhadores e diferenciados e que deveriam ter direito à sua carreira que já foi uma carreira de técnicos de ação educativa de auxiliares de ação educativa já tiveram vários nomes e que devem poder recuperar e também um reforço na contratação de psicólogos porque nem só de professores se faz a escola todos os profissionais da educação são importantes Muito obrigado Sr. Deputado a Joana Mortágua ainda no artigo 111-A agora a proposta 1302-C do PCP e a palavra a Sra. Deputada Paula Santos tem a palavra Sra. Deputada Desculpa Peço desculpa Sr. Presidente estava aqui à procura da minha intervenção Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados mais um ano em que o orçamento apresentado está longe mesmo muito longe de alcançar 1% para a cultura evidenciando a desvalorização pelo governo de um dos pilares do nosso regime democrático o acesso à cultura a democratização da cultura a livre criação e fruições culturais a cultura é condição para a emancipação individual e coletiva é portanto por isso que preciso romper com uma política de desinvestimento e mercantilização da cultura é preciso uma política alternativa que garanta 1% do orçamento para a cultura que concretize o serviço público-cultura e assegure os meios para a Direção-Geral de Artes o apoio a todas as candidaturas elegíveis e também o apoio ao trabalho artístico e cultural não concorrencial o estímulo à criação literária à leitura o apoio à criação cinematográfica ou o investimento no plano nacional de trabalhos arqueológicos a recuperação do património cultural e também o investimento nos museus e monumentos a gratuidade dos museus palácios e monumentos da administração central aos fins de semana e feriados e o acesso gratuito dos jovens a atividades e equipamentos culturais da administração central propostas que o PCP avança neste orçamento de Estado Muito obrigado Sra. Deputada Paula Santos Nós chegamos ao fim do artigo 111-A não sabemos se o membro do Governo ao senhor deputado agora que o senhor está a Estado da Educação António Leite vai usar da palavra tem a palavra o senhor secretário de Estado Muito obrigado Sr. Presidente Srs. e Srs. Deputados Sra. Deputada Joana Mortágua quando eu referi à existência de alguns alunos sem aulas não estava de forma nenhuma a desvalorizar o problema falta um aluno e isso um professor um aluno significa que temos um problema nunca o desvalorizamos em todas as reuniões a que viemos e foram muitas e a Sra. Deputada esteve em todas elas e atenta que eu sei que esteve agora o que não é verdade é aceitar alguns dos números que foram avançados ao longo destes meses de que seriam 120 mil 80 mil 40 mil eram os números mais disparos novos casos chegaram a ir até à unidade e foi isso exatamente que eu tentei explicar que não estava a acontecer a vinculação dos técnicos que estavam nas escolas artísticas Soares Reis e António Roio ocorreu já e ocorreu como docentes a vinculação dos técnicos superiores que estão espalhados pelas nossas escolas e que são absolutamente necessários está a ocorrer como a Sra. Deputada aliás bem sabe e também como certamente sabe porque está atenta ainda ontem o Governo apoiou um apoio às rendas para os professores como também já aqui referi que se deslocam para as regiões de Lisboa e Valdejo e para as regiões a região do Algarve é preciso de facto estar atento e ser sério na discussão que é que estamos a ter Muito obrigado Sr. Secretário de Estado Nós registramos pedidos de esclarecimento e por isso passamos para o artigo 113-A temos a proposta 316-C do Chega e a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados e Srs. Membros do Governo Srs. Deputados o Chega traz para este Orçamento de Estado centenas de propostas que visam melhorar o nosso SNS que está este mês no seu pior mês de sempre mas hoje escolhemos destacar aqui a proposta 316 entre dessas dezenas que temos porque em Portugal Srs. Deputados hoje vão suicidar-se três de nós é verdade três pessoas por dia suicidam-se em Portugal e continua a existir a falta de coragem para nós embatermos de frente com a saúde mental dos portugueses e o que parece mesmo é que os Srs. Deputados aqui nesta Câmara não querem saber deles e porquê porque durante décadas as más decisões políticas fazem com que Portugal oiçam bem Srs. Deputados seja o segundo país europeu com maior prevalência de perturbações psiquiátricas é o segundo país com mais consumo de antidepressivos e é o quinto país no ranking do síndrome depressivo onde 42% dos jovens depois da pandemia apontaram depressão como um problema por isso temos que deixar os preconceitos ideológicos da esquerda que fazem com que aqueles que não podem pagar um acesso rápido a um psicólogo ou a um psiquiatra no privado fiquem entregues ao seu desespero à sua dor e ao estigma social ainda por cima e porquê que ficam entregues ao desespero e à dor porque existem 24 mil psicólogos em Portugal mas apenas 1% está nos cuidados primários apenas 250 nos serviços de psiquiatria dos hospitais públicos em Portugal 50% deles não não cumpre os tempos de espera garantidos e o tempo médio de espera é de 4 meses por isso senhores deputados não temos a mínima dúvida que a nossa proposta para o cheque de saúde mental nos casos em que o SNS não tem resposta vai trazer esse acesso à saúde mental aliás como acontece já no cheque dentista para isto temos que votar favoravelmente senhores deputados para isto votaremos favoravelmente para conseguirmos diminuir o risco de suicídio o risco de depressão e para melhorarmos de uma vez por todas a saúde mental dos portugueses disse muito obrigado senhor deputado Pedro Frazão agora no artigo ainda 113A a proposta 563C do PSD e a palavra do senhor deputado Inês Barroso tem a palavra do senhor deputado muito obrigado senhor presidente senhores deputados senhores membros do governo desrespeito pelos portugueses assente no radicalismo político de esquerda é a marca que esta governação socialista deixa na área da saúde precisam de cuidados de saúde esperem meses anos mas esperem uma governação que teve como sala degradação no acesso à saúde dos portugueses a tal ponto que cada vez mais pessoas têm medo de ficar doentes e de terem de ir ao SNS O governo acabou com as parcerias público-privadas aumentou o desperdício foi até incapaz de saber colaborar com os setores privados e social a bem da saúde dos portugueses O PSD o que propõe a vossas excelências é que o SNS estabeleça parcerias em saúde com entidades do setor social e privado para a gestão das unidades públicas e para a realização das prestações de saúde sempre que tal seja mais vantajoso em termos do binómio qualidade de custos e a pessoa atendimento ao utente que nos importa Esta proposta permitirá alcançar importantes ganhos na eficiência para o SNS e o que é ainda mais importante permitirá obter ganhos em saúde para os utentes principalmente os mais fragilizados e vulneráveis Não acreditamos que o Partido Socialista viabilize mas acreditamos que os portugueses preferirão o PSD no próximo dia 10 de março e tudo faremos para que tal aconteça a bem de Portugal Muito obrigada Muito obrigado Sr. Deputado Inês Barroso Então agora o artigo 113A ainda e a proposta 948C da Iniciativa Liberal e a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro Obrigada Sr. Presidente Srs. Membros do Governo Srs. e Srs. Deputados Mais uma vez neste Orçamento do Estado o Governo ignora um dos principais problemas do país a falta de acesso a cuidados de saúde por mais dinheiro que a cada orçamento o Governo aloque à saúde a verdade é que o acesso dos portugueses à saúde está cada vez mais difícil e isto é paradigmático daquilo que a Iniciativa Liberal tem vindo a defender e a dizer há falta de estratégia do Governo há falta de verdadeiras reformas que sejam devidamente preparadas com visão de futuro e em estreito diálogo com todas as partes é evidente que com Governos Socialistas não há diálogo não há transparência não há boa gestão só há remendos e é por isso que a Iniciativa Liberal quer mais para este Orçamento do Estado queremos um novo modelo de financiamento do SNS em função de uma medição objetiva dos resultados em saúde para as pessoas e do desempenho dos portadores de cuidados de saúde e da sua consequente responsabilização assim os profissionais de saúde serão beneficiados pelo aumento da procura dos seus serviços o que resultará obviamente em melhores condições de trabalho quer ao nível dos salários e da valorização das suas carreiras quer ao nível da autonomia e do seu reconhecimento queremos também um registro de saúde eletrónica universal para que seja possível o acesso aos dados clínicos dos utentes que relembro são propriedade dos utentes e não do Estado ou de cada um dos prestadores independentemente do setor ou do local que essa prestação dos cuidados de saúde é feita o objetivo deste registro é evitar atrasos duplicações de exames outras ineficiências que para além de custos elevados podem conduzir obviamente à degradação do estado de saúde das pessoas queremos também uma nova entidade reguladora da saúde que seja verdadeiramente independente porque a acreditação a regulação e a fiscalização têm de ser indissociáveis do rigor da isenção e da transparência porque o sistema de saúde tem de ser imune a todas as influências políticas conjunturais mas queremos também e muito muito importante um programa especial de acesso a cuidados de saúde que sempre que o SNS não tenha capacidade de resposta assegure o direito de acesso a médico de família a consultas de especialidade a cirurgias através dos setores social privado e social portanto se o estado não presta o serviço o estado paga sobre isto e gostava de destacar soube-se que o governo irá celebrar um acordo com a Santa Casa da Misericórdia que vai dar médico de família a cerca de 30 mil utentes eu pergunto isto é uma medida curta é uma medida se vão continuar a haver mais de um milhão e 600 mil pessoas sem médico de família e é uma medida que peca por tardia mas há aqui uma parte positiva que de facto esta proposta já foi apresentada várias vezes pela iniciativa liberal tem sido sistematicamente chumbada mas isto demonstra que as ideias liberais estão a fazer o seu caminho só é pena que se demore tanto porque o atraso prejudica todas as pessoas que precisam de cuidados de saúde portanto Sr. Presidente Srs. Membros do Governo Sras. e Srs. Deputados estas são as nossas propostas para o orçamento de Estado porque para o futuro a iniciativa liberal já apresentou o seu modelo de saúde o sua saúde que prevê precisamente que as pessoas possam aceder sem custos adicionais ao prestador de cuidados de saúde que lhes for mais conveniente isto sim é liberdade de escolha e um acesso à saúde verdadeiramente para todos foi rejeitado por direitos de Parlamento mas na iniciativa liberal nós não desistimos e não desistimos das pessoas e não desistimos de dar mais cuidados de saúde das pessoas por isso esta nossa ambição vai obviamente continuar a constar do nosso programa eleitoral porque cada voto na iniciativa liberal é um voto no acesso à saúde das pessoas Muito obrigado Sra. Deputada Joana Cordeiro no mesmo artigo 113-A e agora a proposta 1.151-C do Bloco de Esquerda a palavra Sra. Deputada Isabel Pires Obrigada Sra. Presidente Atualmente uma parte significativa das unidades de saúde familiar tem tido repetidas faltas de material algum na verdade considerado básico para a prestação de serviços de saúde e portanto aquilo que se propõe é uma alteração para que os agrupamentos dos centros de saúde passem a ter uma autonomia financeira gestionária administrativa e que sejam constituídos também fundos de maneio para que os centros de saúde possam resolver de uma forma rápida autónoma estas falhas de material ou situações de pequenas manutenções porque não é normal nós termos centros de saúde onde falte material como luvas ou seringa para o funcionamento do dia a dia destes estabelecimentos De igual forma achamos muito importante revogar de uma vez o decreto que implementa a ZOLS a tal grande reforma que o Partido Socialista quer que entre em vigor já em janeiro de 2024 este decreto foi publicado no exato dia em que o Primeiro Ministro se demitiu mesmo depois de saber que é uma opção que causa muitas dúvidas traz muitos receios e os estudos sobre as existentes dizem-nos que este modelo não melhora o acesso aos cuidados de saúde nem resolve os problemas que estamos a verificar hoje em dia mas temos também uma série de outras medidas que são importantes o reforço de psicólogos e nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde o reforço também de dentistas o reforço e o melhoramento da carreira dos profissionais de emergência médica também a contratação de mais farmacêuticos no SNS e as melhorias necessárias na PMA são tudo matérias que é importante que fiquem de uma vez por todas resolvidas muito obrigado Sra. Deputada Isabel Pires agora ainda no artigo 113C a proposta 1748C do Partido Socialista e a palavra à Sra. Deputada Susana Correia Obrigada Sra. Presidente Sra. Ministra Srs. Membros do Governo Sras. e Srs. Deputados No programa do Governo invertido neste Orçamento de Estado a doença oncológica foi definida como uma das principais prioridades para os próximos anos O objetivo é tratar cada vez melhor os doentes oncológicos diminuindo a mortalidade associada à doença e aumentando a qualidade de vida dos doentes apostando na prevenção Com base nos dados recentemente disponibilizados Portugal sai-se honrosamente comparativamente com os países da União Europeia no que respeita às taxas de sobrevivência há cinco anos O desempenho de Portugal é superior à média da União Europeia A qualidade dos cuidados oncológicos em Portugal melhorou nos últimos anos deve-se ao melhor rastreio de base populacional à melhoria dos cuidados oncológicos e ao acesso a tratamentos inovadores Portugal desenvolveu um excelente trabalho na criação da Estratégia Nacional de Combate ao Cancro em linha com a Estratégia Europeia Os dados em Oncologia são de extrema importância sabemos da necessidade de melhorar estes dados através da introdução de melhorias no Registo Oncológico Nacional para aprofundar o conhecimento para ter informação mais precisa e mais atual e para melhorar o tratamento e a prevenção e sabemos das potencialidades que este Registo Oncológico Nacional tem para abercar estas necessidades apresentamos esta proposta como uma melhoria deste registro para aumentar a cobertura que podemos fazer nos rastreios de base populacional para aumentar a adesão a estes rastreios e podermos alargar a outros tipos de cancro consideramos esta uma proposta muito relevante em linha com o que o Governo está a fazer passos fundamentais para responder aos pilares da Estratégia de Combate ao Cancro e prosseguir um caminho de melhoria nesta área muito obrigada muito obrigada Sra. Deputada Susana Correia artigo 114A proposta 1538C do PCP e uma intervenção do Sr. Deputado João Dias tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente Srs. Deputados Srs. Membros do Governo a política de salários baixos pensões e reformas de miséria associadas à degradação do Serviço Nacional de Saúde pelas políticas dos sucessivos governos PS PSD e CDS tem levado a que o acesso da população aos cuidados de saúde tenha diminuído e em particular áreas tão sensíveis como são áreas da visão da audição às áreas da saúde oral que a resposta é praticamente inexistente em termos de prevenção e muitas delas também em termos de tratamentos está praticamente toda ela entrega à iniciativa privada por isso o PCP apresenta uma proposta com um regime de apoio financeiro uma com participação na aquisição de óculos e lentes de próteses dentárias de aparelhos auditivos bem como de calçado ortopédico uma proposta que tem como objetivo assegurar o acesso a esses bens essenciais nestas áreas tão carenciadas mas também queremos destacar uma área muito importante tem a ver também com o insuficiência económica nomeadamente para quem precisa escolher entre os alimentos que precisa para a sua alimentação a verba que não chega para pagar a casa e os medicamentos que precisa para os seus cuidados de saúde nomeadamente o PCP apresenta também uma proposta em que garantimos que seja apoiado ou melhor que seja gratuita a medicação aos doentes crónicos aos doentes com insuficiência económica e aos utentes com mais de 65 anos Muito obrigado Sr. Deputado João Dias O artigo 117A é agora a nossa paragem e temos aqui a proposta 665C do Chega e a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes Muito obrigado Sr. Presidente O Chega em vespas da celebração daquilo que considera o verdadeiro dia que veio repor a liberdade 48 anos depois do 25 de novembro vem tentar colocar também uma justiça a uma promessa populista por parte do Partido Socialista e também do Partido Social Democrata que ao longo de 30 anos adiou por completo a construção do Hospital Oriental de Lisboa o que nós vimos é colocar definitivamente prazos porque já tivemos prazos da dedicação prazos de início de obra prazos de conclusão já vimos notícias que a dedicação em 2022 estaria em 2024 em 2027 e o que pretendemos é que no início de 2024 as obras se iniciem o que pretendemos também é que sejam concluídas as obras relativas a todos os hospitais não apenas ao Hospital Oriental de Lisboa mas também ao Hospital Central do Algarve ao Hospital do Seixal e ao Hospital do Oeste portanto que de uma vez por todas resolvam estas situações sabemos que nos livros por norma os ciclos políticos concluem pelo menos no nosso o vosso ciclo no nosso livro terminou eu sei que nos vossos livros não é bem de ciclos é mais de notas que se fala de uma vez por todas concluam os trabalhos e concluam aquilo que é a taxa de execução concreta dos orçamentos de Estado portanto adiantam promessas confeitas meramente por populismo Muito obrigado Sr. Deputado Bruno Nunes dou agora a palavra ao Sr. Sastado da Saúde o Sr. Sastado Ricardo Mestre pela Intervenção tem a palavra o Sr. Sastado Muito obrigado Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados só mesmo para destacar o valioso contributo que o orçamento de 2024 traz para consolidar a reforma em curso no Serviço Nacional de Saúde uma reforma que passa por uma nova organização passa por um novo modelo de gestão que este orçamento permite com uma maior autonomia de gestão dentro do Ministério da Saúde que passa por mais financiamento e que passa também por o reforço do investimento tudo isto é possível através do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido tudo isso o orçamento de 2024 potencia e tudo isto é traduzido em medidas muito concretas só para referir o investimento nós teremos em curso este e no próximo ano um mais ambicioso plano de reequipamento de equipamentos hospitalares do SNS 80 novos equipamentos médicos pesados de ressonância magnética taques robôs cirúrgicos é o maior investimento de sempre em equipamento médico pesado no SNS e se é possível através dos fundos comunitários 117 milhões de euros que o PRR permite aplicar nestes 80 equipamentos que permitirão trazer para o país o que melhor existe no mundo de tecnologia ou serviços dos profissionais ou serviços das pessoas é assim que se reorganiza o SNS é assim que se reforça o SNS e é isso que nós estamos a fazer Muito obrigado Sr. Secretário de Estado da Saúde Ricardo Mestre concluímos aqui o capítulo da saúde entramos no capítulo dos transportes e estamos já no artigo 119 a e concretamente na proposta 21c do LIVRE e o Sr. Deputado Rui Tavares está sempre atento a estas coisas tem a palavra para uma intervenção Muito obrigado Sr. Presidente Sras. e Srs. Membros do Governo caras e caros colegas o ano passado o LIVRE propôs o passo ferroviário nacional e a primeira resposta que tivemos por parte do Governo foi de que seria impossível no entanto havia caminho para andar não era caminho em estrada era caminho mesmo em linha férrea e esse caminho fez-se até ao passo ferroviário nacional nos comboios regionais o que quer dizer que as pessoas hoje em Portugal são livres para andarem em comboios regionais onde quiserem no país nas linhas que existem a qualquer dia da semana ou do fim de semana para irem para o trabalho para viajarem com a família pagando 49 euros por mês representa uma poupança para quem anda a sem comboios regionais no Algarve ou do Entroncamento a Lisboa de muitas dezenas de euros e o problema é precisamente este que o Sr. Deputado João Dias está a mencionar é que não é suficiente porque comboios regionais têm uma cobertura muito diminuta no nosso país significa isto que tem que haver mais caminho para andar e esta é a proposta que o LIVRE faz e estamos à espera da resposta por parte do Governo se é estender aos interregionais aos suburbanos aos urbanos aos intercidades a todos os comboios que façam tenham obrigações de serviço público e portanto venho aqui relembrar mais uma vez que esta é uma medida de coesão que é uma medida de combate às alterações climáticas e que é uma medida de poupança anti-inflacionária que dá liberdade às pessoas para fazerem muito mais com menos dinheiro Senhoras e Senhoras Membros do Governo a palavra está do vosso lado vamos lá ver se há mesmo caminho para andar Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Rui Tavares ainda no capítulo dos transportes as propostas 1760 1737 do Partido Socialista e a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira do Partido Socialista Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados Srs. Membros do Governo apresentando desde logo a proposta 1737 a criação de um cartão de mobilidade para o ano de 2024 com isto pensamos estar a aumentar a utilização de uma mobilidade sustentável com as empresas a compartilhar junto dos seus trabalhadores essa mesma mobilidade com isto tentamos conseguir não só uma maior utilização mas também um aumento de rendimento para os trabalhadores sendo certo que as empresas terão que ter incentivos nomeadamente fiscais para a implementação deste cartão com isto e com uma maior utilização teremos certamente ganhos do ponto de vista ambiental do ponto de vista energético do ponto de vista económico quanto à proposta 1760 nomeadamente a criação do programa incentiva mais PT este é um programa que visa substituir o PART e o Pro Transportes O PART podemos falar daquilo que foi sem dúvida o maior programa a maior reforma na utilização dos transportes públicos o programa esse criado naquilo que foi o primeiro governo de António Costa que muitos apelidam de não fazerem reformas mas também aqui uma das grandes reformas que fizemos dos transportes públicos nomeadamente com o apoio do PCP com o apoio do Bloco Esquerda e que voto contra do PSD com o voto contra da direita com este com este com este novo programa e estando previsto 360 milhões de euros o programa que viemos sempre a investir o grupo do Partido Socialista perante o que está na proposta do governo entende que para além dos 360 milhões de euros teremos que ter mais de 50 milhões de euros para fazer face para fazer face à inflação para que desta forma consigamos manter o mesmo número de utilizadores e os recursos para estes eu relembro que por exemplo com este programa conseguiram muitas famílias conseguiram o rendimento líquido de mais de 200 euros por mês bom se isto não é uma reforma para a direita estamos à espera que apresenta a três horas muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Oliveira no artigo 119A temos a proposta 660C do Bloco de Esquerda e dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires Sr. Presidente o Partido Socialista ao longo dos últimos anos tem vindo a prometer o fim das portagens nas escutas mas a verdade é que verdadeiramente essa promessa tem ficado por cumprir a Ministra da Coesão Territorial bem pode dizer às vezes que quiser que ela pessoalmente até concorda com o fim destas portagens porque isso na verdade não tem valido muito às populações que continuam na verdade a ter de as pagar e portanto falar de Coesão Territorial não pode ser só mesmo isso falar é preciso concretizar e o fim das portagens nas eixos de escuto é um ponto de partida fundamental porque estar a penalizar populações para trabalhar ou até neste momento para se deslocarem a hospitais porque o céu está fechado e tem que ir até mais longe tem que pagar portagens é injusto e mais injusto porque falamos de zonas em que a oferta ferroviária como nós sabemos é muito escassa ou praticamente indesistente para não falar de outras formas de transporte coletivo e portanto é tempo de fazer cumprir aquilo que tem vindo a ser prometido e responder pelas populações e pela economia do interior do país Muito obrigado Sr. Deputada Isabel Pires para uma intervenção no âmbito ainda do capítulo dos transportes a palavra à Sra. Deputada Berta Nunes do Partido Socialista Muito obrigada Sr. Presidente Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados Este é um orçamento que reforça a coesão territorial e combate o despovoamento dos territórios do interior A diminuição das portagens nas autoestradas do interior e Algarve em 30% face aos preços atuais e de 65% face às tarifas de 2011 é uma medida importante para a redução dos custos de contexto das empresas sediadas no interior e para facilitar a mobilidade de quem vive nesses territórios O Plano Ferroviário Nacional que devia vir em breve a esta Assembleia da República em circunstâncias normais e já esteve em discussão pública prevê investimentos na ferrovia no interior que durante muitos anos estiveram parados e que hoje retomaram Dois exemplos muito importantes para a região norte e interior são a ligação ferroviária Porto-Bragança-Zamora e a ligação entre Pucinho e Barca d'Alva que já tem o concurso lançado para a execução do projeto e que esperamos que continue a obra com os futuros governos Estes investimentos na ferrovia após longos anos de paragem significam uma nova esperança para o desenvolvimento das regiões do interior e a sua ligação à Europa Este orçamento tem também não nos transportes mas na conectividade 172 milhões de euros até 2030 para aumentar a conectividade digital que é muito relevante para os territórios do interior com grandes falhas e existências nesta área No Conselho de Ministros de ontem foi aprovado o lançamento do concurso internacional para a instalação gestão exploração e manutenção de redes de fibra óptica nos territórios onde ela não existe um investimento de 425 milhões de euros 172 milhões de fundos nacionais Este é um investimento da maior importância para a competitividade dos territórios do interior sendo que são apenas três medidas para reforçar que este orçamento dá continuidade ao reforço das políticas de coesão territorial iniciadas no governo de António Costa e no primeiro governo com unidade de missão para a valorização do interior e o programa de valorização do interior aprovado em 2017 e continuados no segundo e terceiro governo com o Ministério da Coesão Territorial que esperamos seja continuado nos próximos governos e que de facto a coesão territorial continue a ser uma prioridade das políticas dos futuros governos Muito obrigado Sr. Deputado Aberta Nunes Artigo 119i e agora a proposta 1472c do Bloco de Esquerda Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para usar a palavra Muito obrigado Sr. Presidente Há duas propostas que o Bloco de Esquerda apresentou que são essenciais para o Conselho de Matosinhos e para o Grande Porto são essenciais para responder à urgência climática e à necessidade de mobilidade do Grande Porto são essenciais para desbloquear a A28 e a via de cintura interna A abertura da linha ferroviária de leixões a passageiros deveria ter acontecido ontem mas de forma pensada estruturada para garantir que é de facto uma solução e não um problema como aconteceu no passado uma hipótese do futuro e é isso que nós propomos a construção da linha de São Mamede do metro do Porto da ligação do IPO à Senhora da Hora ao Estádio do Mar é fundamental já deveria ter acontecido ontem são estas as propostas que trazemos em nome da transição climática que é necessária em nome da mobilidade para as populações em nome das promessas que o PS e o Governo não têm cumprido mas que agora está nas nossas mãos podemos reparar disso Muito obrigado Sr. Deputado Pedro Filipe Soares o artigo 120 que é o novo artigo onde estamos agora e tem a ver com o programa incentivo a mais TP e a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP Sr. Deputado Bruno Dias Obrigado Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados Srs. Membros do Governo depois de mais de 20 anos em que o PCP propôs e lutou por passos mais baratos para todos os transportes a medida foi aplicada depois de anos em que o PCP defendeu o passo gratuito para jovens e para pessoas a partir dos 65 anos é anunciada agora a aplicação parcial da gratuitidade para jovens Srs. Deputados mais uma vez está à vista as propostas do PCP fazem mesmo toda a diferença para a vida das pessoas mas também está à vista que só muito a custo com muita luta se consegue que estas medidas avancem O PCP orgulha-se de estar na origem dessa que foi uma das opções mais importantes de promoção do transporte público e de indiscutível alcance ambiental mas desde o primeiro momento alertamos os problemas estão muito longe de ser resolvidos É preciso baixar mais o preço dos passos propomos a redução para 20 euros no passo metropolitano e regional É preciso que a gratuitidade do passo seja para todos os jovens mesmo que não estudem no ensino superior É preciso travar novos aumentos nos transportes E desde logo é preciso investir substancialmente no reforço da oferta para que haja mais transportes A falta de transporte público é um problema real é um problema grave e não teve nem está a ter a resposta que se impunha porque o Governo PS não quis ouvir os servidores dos transportes os utentes dos transportes e rejeitou as propostas do PCP que traziam as soluções para esses problemas Não foi por azar foi por opção E este Governo e esta maioria que tiveram todas as condições para decidir as medidas necessárias têm de assumir a responsabilidade pelas suas opções nesta matéria Voltamos a lembrar quando faltam os transportes dia após dia as pessoas não apanham as contas certas de manhã para ir a trabalhar Mas quem antes tomou as opções erradas pode daqui para a frente tomar as opções certas Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Bruno Dias No artigo 120A temos a proposta 870 do PSD e a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes Sr. Presidente Srs. e Srs. Deputados Membros do Governo Em 1974 Sérgio Godinho brindou-nos com a música Liberdade Só há liberdade a sério quando houver a paz o pão a habitação saúde e educação Senhoras e Srs. Deputados do Partido Socialista com tantos bilhões que o Governo promete às famílias e empresas mais os milhões do PRR como explicam que esta canção seja tão atual passado 50 anos no 25 de Abril Não terão os portugueses motivos de sobra para estarem desolididos com o Governo do Partido Socialista Desilusão com oito anos de promessas sistematicamente adiadas a exemplo do Ferrovia 2020 Desilusão com um Governo que dá sinais contraditórios ao setor ferroviário ao permitir a aplicação de portagens no acesso dos comboios ao Porto de Sines e simultaneamente o agravamento da taxa de uso de infraestruturas ferroviárias para 2024 Desilusão com o Governo que mantém a injustiça territorial na distribuição das verbas do PARTE o Programa de Apoio à Redução Tarifário onde 80% das verbas ficam em Lisboa e no Porto Senhoras e Srs. Deputados urge corrigir esta injustiça com o respectivo reforço orçamental em 2024 e outras medidas de promoção da coesão territorial a exemplo da proposta do PSD de alargamento do passo ferroviário nacional aos comboios interregionais sem agravamento de custos nem para os operadores nem para o Orçamento de Estado para 2024 para verdadeiramente não deixarmos ninguém para trás disso Obrigado Sr. Deputado Jorge Mendes Artigo 120A Proposta 1137C do Bloco de Esquerda e a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires Sr. Presidente a redução tarifária é uma medida de grande importância e tem sido para os rendimentos das populações ao reduzir o custo das deslocações diárias em transportes públicos e também tem obviamente uma importância central na resposta às alterações climáticas mas por isso mesmo é que é relevante continuar a diminuir o preço dos espaços de transportes coletivos a proposta que temos é que os mesmos possam passar para 15 e 20 euros respectivamente para os espaços municipais e intermunicipais de igual forma é importante garantir a gratuidade das jovens sem ser de forma parcial como o governo pretende neste momento estudantes mas também à terceira idade tendo já em vista o alargamento da gratuitidade a outros grupos no segundo semestre de 2024 ficou absolutamente provado que é com a redução dos preços eventualmente com a sua gratuitidade que se aumenta o número de pessoas a utilizar o transporte público e por isso também o alargamento do passo ferroviário nacional é importante a interregionais mas também a intercidades porque neste momento aquilo que existe não corresponde a cada vez mais movimentos pendulares entre casa trabalho que atravessam várias áreas intermunicipais e portanto é preciso responder a essa população por último é preciso também articular os transportes públicos com a utilização de outros modos de mobilidade como seja as bicicletas e incentivar também os municípios a alavancarem programas de partilha de bicicletas daí também as propostas que temos em cima da mesa no meio disto tudo e além de tudo isto é preciso continuar a reforçar de forma efetiva não só a parte tarifária mas absolutamente essencial a parte da oferta e do investimento público que tantas vezes está atrasado no nosso país no que toca a ferrovia Obrigado Sr. Deputado Isabel Pires Passamos agora para o artigo 123T temos a proposta 659C do PSD e a palavra Sr. Deputado Hugo Oliveira do PSD Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado Sr. Deputado A modernização da gestão da água é uma prioridade quando vivemos tempos de grandes ineficiências e numa tendência de redução da seguridade hídrica por via de alterações climáticas O futuro hoje exige uma gestão cada vez mais racional deste recurso com uma otimização de todos os processos incorporando mais inovação e tecnologia desde a captação até a utilização que tem de ser cada vez mais eficiente e sustentável é necessário um salto tecnológico e organizacional para resolver problemas crónicos como as grandes perdas nas redes de abastecimento as captações e os consumos que não são medidos a falta de neutralização dos estados aquíferos e as ameaças à qualidade das massas d'água O PSD apresentou uma proposta de alteração para criar um programa de ação para a digitalização integral do ciclo da água prevendo medidas e investimentos para modernizar a gestão dos recursos hídricos numa lógica de transformação tecnológica defendendo a mudança de paradigma na gestão da água reformando o funcionamento deste setor que tem assistido à inoperança deste governo socialista vejamos que nem o plano estratégico para o abastecimento de água conseguiu aprovar após um ano e meio de consulta pública esperemos que o Partido Socialista perceba a importância estratégica desta proposta e viabilize a sua aprovação mas por último durante esta ação legislativa insistimos que o governo estava à espera que chovesse para encher barragens e senhoras e senhores deputados então não é que choveu mesmo muito e vieram logo dizer estão a ver as barragens já estão muito mas muito cheias calculo nesse dia o que se cantava naquele ministério ao seu estado tipo mudando a letra it's raining again aleluia it's raining again aleluia e cantaram até ao dia em que lá foram as buscas e é este o estado que nós temos da área do ambiente no nosso país muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Oliveira para o artigo 124A temos a proposta 704C do grupo parlamentar do PSD e a palavra do Sr. Deputado Carlos Cassão tem a palavra Sr. Deputado muito obrigado Sr. Presidente Srs. Membros do Governo Sras. e Srs. Deputados A semana passada foi publicada a Lei 63 2023 16 de novembro que revê o modelo de cogestão das áreas protegidas onde foram reforçados vários aspectos operacionais relacionados com a cogestão de parques e de reservas naturais A esta lei tem por base uma iniciativa do PSD que acolheu várias alterações resultando na aprovação com o voto favorável do PS e do PSD A importância da reintrodução deste cargo pode ser constatada num parecer do Conselho Nacional de Ambiente e Ação Climática de 2021 e também num estudo de biodiversidade 2030 Agora face às alterações aprovadas importa assegurar que em 2024 as áreas protegidas conseguem ter diretores em funções executivas responsáveis pela gestão operacional no dia a dia integrados organicamente no ICNF e naturalmente estando devidamente articulados com as respectivas comissões de cogestão Portanto com a presente proposta de alteração ao orçamento de Estado pretende-se garantir que esta mudança institucional tenha o devido suporte financeiro para ser operacionalizada pelo que em coerência com a lei aprovada esperamos que o Partido Socialista esperamos do Partido Socialista a sua viabilização Muito obrigado Obrigado Sr. Deputado Carlos Cação para o artigo 125A a proposta 1.122C do Bloco de Esquerda e a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares Muito obrigado Sr. Presidente Este orçamento de Estado era o orçamento do IUC em que o Governo dizia para a transição ambiental tinha que carregar sobre os mais pobres Ora o que nós dizemos é que isso não é aceitável O Governo carregava sobre os mais pobres mas não tocava nos atos privados altamente poluentes Carregava sobre os mais pobres mas não toca nos cruzeiros de luz altamente poluentes A transição energética para este Governo é feita defendendo os ricos calcando os mais pobres Isto é inaceitável é um ataque a qualquer ideia de transição ambiental que seja progressista e por isso nós propomos esta alteração estratégica é que se taxe não deixe-se de taxar o IUC da intenção do Governo finalmente do PSG em juízo que se proíbam os atos privados que só trazem poluição e que só obrigue a eletrificação dos cruzeiros que tão mal fazem às nossas cidades e particularmente a Lisboa e a Matuzinhos Disse Obrigado Sr. Deputado Pedro Felipe Soares Permitam-me que peça um pouco mais de silêncio aos senhores e aos seus deputados e agora sim dou a palavra no âmbito do artigo 126 que tem a ver com agricultura aquicultura e pescadores ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS João Nicolau Muito obrigado Sr. Presidente Sras. e Srs. Membros do Governo Sras. e Srs. Deputados A grande instabilidade no contexto mundial afeta a economia mas em particular com muita incidência no setor primário e neste cenário o trabalho da governação do Partido Socialista tem permitido mitigar os efeitos das sucessivas crises mantendo uma ambição para o setor procurando mais rendimento mais investimento melhor futuro só este orçamento apresenta um reforço de investimento público só para a agricultura e pesca de 500 milhões de euros com foco na competitividade e na sustentabilidade com quatro vetores estruturantes Programa Nacional de Regadios são 180 milhões atribuídos só neste orçamento e há que sublinhar 72% das obras do Plano Nacional de Regadios ou estão em execução ou estão executadas e já se avança com a estratégia nacional para o Regadio 2030 Segundo vetor ganhar escala um objetivo que o Governo do Partido Socialista tem trabalhado através da promoção e do incentivo à organização da produção e na aposta num programa para a reestruturação das cooperativas Terceiro ponto apostar na renovação geracional com medidas como o regime fiscal mais favorável direcionado à instalação de jovens agricultores ou o prémio e as taxas de financiamento majorados no âmbito do PEPAC Quarto ponto transição digital e inovação através da implementação da agenda de inovação com o investimento nos centros de conhecimento do INEAF um pouco por todo o país para além dos apoios da PAC e da política de pescas com mais de 350 milhões adicionados através dos orçamentos de Estado e ainda com a previsão de majoração em 40% dos custos fiscais dos fatores de produção e apoio aos combustíveis para a agricultura familiar e para a pequena pesca costeira todo este esforço todo este trabalho traduz-se em números aumento das exportações em 5.5% do agroalimentário e das pescas e com resultados nos programas comunitários MAR 2020 com taxas de execução de 93% PDR 2020 com taxas de execução de 83% a concluir em 2025 onde Portugal é um dos 10 Estados-membros com maior execução e já com o novo PEPAC em curso através do pedido único e dos programas setoriais Os bons resultados são fruto do trabalho de todos os produtores e todas as empresas do setor primário mas, Srs. Deputados resultam também do empenho e da força deste Governo do Partido Socialista e este orçamento é bem exemplo do foco e da determinação em prol da agricultura e das pescas Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado João Nicolau Artigo 126A Proposta 686C do Grupo Parlamentar do PSD e a palavra Sra. Deputada Fátima Ramos Tem a palavra Sra. Deputada Comprimento o Sr. Presidente as Sras. e Srs. Membros do Governo as Sras. e Srs. Deputados Com esta proposta o PSD defende que sejam aplicadas mais medidas que promovam e valorizem os produtos agrícolas e alimentares Achamos que isso é importante porque beneficia o ambiente ajuda aos agricultores ajuda a balança comercial contribui para uma maior coesão territorial mas infelizmente estamos a chegar neste momento ao fim de um ciclo de governos socialistas e eu gostava que tudo aquilo que foi dito ainda agora pelo seu deputado João Nicolau fosse verdade mas efetivamente o que se verifica no país não é aquilo temos tido um governo como dizem os agricultores muita parra mas pouca uva e de facto temos indicadores que nos demonstram isso quando vimos que em 2022 os agricultores portugueses perderam 11,7% no seu rendimento quando vimos que perderam 24% do poder de compra tudo isso são indicadores que demonstram que de facto as coisas não estão a correr bem na agricultura mas senhores agricultores senhores produtores agrícolas que nos ouvem isto pode ser diferente e temos a certeza que Portugal não tem que estar condenada ao fracasso que a agricultura não tem que estar condenada ao fracasso se gerirem melhor os fundos comunitários se trabalharem junto dos agricultores e dos portugueses se investirem de outra maneira se incentivarem quem investe e quem trabalha quem empreende tudo será diferente infelizmente o que temos hoje é o abandono do mundo rural é uma média etária superior a 60 anos da agricultura e assim não vamos lá por isso senhoras e senhores agricultores é tempo de fazer diferente e acredito que vão votar no PSD nas próximas eleições Muito obrigado Sra. Deputada Fátima Ramos para uma intervenção no âmbito do artigo 126-A proposta 1727-C do Grupo Parlamentar do PS a palavra Sra. Deputada Fátima Correia Pinto tem a palavra Sra. Deputada destes sistemas capazes de minimizar os estragos associados à queda de granizo como sejam os canhões ou as telas anti-granizo com resultados de eficácia comprovados e igualmente importante sistemas que são ambientalmente seguros com parceiros favoráveis da APA e da CCDR Norte não provocando portanto qualquer efeito ambiental secundário assim o Grupo Parlamentar do PS propõe a criação de financiamentos de apoio à colocação de sistemas anti-granizo destinados à prevenção e proteção de culturas porque são sistemas demasiado dispendiosos para os agricultores mas são fundamentais para protegermos e salvarmos as futuras colheitas dos nossos pomás dos nossos vinhos e das nossas olivais Muito obrigada Muito obrigado Sra. Deputada Fátima Correia Pinto No artigo 126B temos a proposta 1681C do PS e a palavra a Sra. Deputada Paula Reis Muito obrigada Sra. Presidente Sra. Presidente Sra. Ministra Srs. Membros do Governo Permita-me uma intervenção com a brevidade e a clareza que as questões importantes e graves exija Perceber os efeitos e minimizar as alterações climáticas com a ter a vespa asiática e apoiar os apicultores constitui uma aposta fulcral na defesa do setor da apicultura que é a base de todas as outras atividades agrícolas e de proteção dos ecossistemas O decréscimo de qualidade das pastagens deve-se à falta de polinização uma vez que não há produção de sementes para a renovação das mesmas A qualidade da fruta que consumimos está dependente das abelhas que neste momento só sobrevivem com a ajuda humana a combater os seus predadores e alimentá-los em períodos cada vez mais longos Passando para uma imagem coloquial se não apoiarmos a apicultura deixaremos de ter em quantidade e qualidade a pera rocha do oeste a laranja do algarve a castanha atrás dos montes o queijo da beira baixa e até os vinhos do Douro e do Alentejo mais grave não teremos o verde equilibrado dos ecossistemas que permite a vida humana permitam-me em modéstia ao dizer que esteve bem a bancada do Partido Socialista ao propor uma medida de compensação por colmeia de que hoje aqui falamos para um caminho de valorização de um setor tão importante por si próprio e para todos nós Disse Muito obrigado Sra. Deputada Vou dar agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas Frederico Francisco para uma intervenção Tem a palavra Sr. Secretário de Estado Muito obrigado Sr. Presidente De facto surgiram aqui inúmeras propostas sobre reduções tarifárias e sobre o alargamento de passos de transportes públicos eu queria aproveitar para recordar o caminho que foi feito por este governo na criação de passos nas áreas metropolitanas a valores muito mais reduzidos do que isso anteriormente passos que passaram pela primeira vez a permitir a utilização de todos os modos de transporte já foi aqui também recordado pelo grupo parlamentar do PCP e o caminho que foi iniciado no ano passado com a criação do passo ferroviário nacional é evidente que esse passo tem limitações mas mais do que as limitações do passo nós estamos conscientes das limitações que a nossa rede de transportes públicos e que em particular a nossa rede ferroviária tem e da quantidade de investimento de que ele precisa e por isso o nosso foco tem que ser é continuar a reforçar e a fazer o investimento no alargamento da rede e no alargamento dos serviços contudo isso não impede que nós possamos avaliar a possibilidade e avaliar as propostas que existem para se facilitar o acesso aos transportes públicos pela via tarifária Muito obrigado Muito obrigado Sr. Sra. Deputada das Infraestruturas Federico Francisco Estamos agora no artigo 124C e concretamente a proposta 744C do PAN e a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real Muito obrigada Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados Em cada minuto no nosso país perdemos para a corrupção 34 mil euros e este é um debate que devemos fazê-lo de forma séria equidistante e não recorrendo a populismos porque é um fenómeno que põe em causa não só a credibilidade das instituições como também a integridade do Estado de Direito Democrático e das próprias instituições democráticas e o PAN não se lembrou da agenda da transparência apenas a reboque de operações que vieram à colação pública menos ainda porque vamos ter eleições em março muito pelo contrário fomos responsáveis pela criação do portal de transparência também temos por maior exigência nas obrigações declarativas dos políticos e até por trazer ao debate público projetos de lei para a regulamentação do lobbying que são fundamentais para saber a pegada legislativa e para que quem está lá fora os cidadãos possam saber com quem se sentam os legisladores governantes para precisamente promover a legislação e queremos precisamente que este debate seja feito com responsabilidade e rigor e é neste sentido a responsabilidade que hoje trazemos duas propostas muito claras por um lado queremos reforçar os meios de combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira através de reforço de recursos humanos optimizando estes recursos e apostando na cooperação interinstitucional por outro lado queremos garantir que o país terá uma nova estratégia de combate à corrupção para vigorar até 2028 tendo em conta que a mesma vai terminar a existente vai terminar em 2024 e que esta seja elaborada por um grupo técnico equidistante e independente não nos podemos esquecer que o combate à corrupção e o reforço da transparência são absolutamente essenciais para garantir e assegurar que cada cêntimo do dinheiro público vai para onde tem que ir para o bem comum para a habitação para a saúde para os transportes públicos para a proteção ambiental ou para a proteção animal e não para onde não deve ir que é aquilo que são os interesses que têm vindo a ser servidos até aqui e os lobbies que tantas vezes se sentam atrás do pano Muito obrigado Sr. Deputado Inês Sousa Real Artigo 135 Portal Mais Transparência E para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega a palavra do Sr. Deputado Rui Paulo Sousa Tem a palavra Sr. Deputado Sr. Presidente Srs. Membros do Governo aqui presentes Sras. e Srs. Deputados Podemos afirmar cada vez com mais certezas que a opacidade e a falta de transparência na gestão dos dinheiros públicos são a marca d'água da governação socialista ao longo de décadas Veja-se a quantidade de fundações e associações a receber financiamento público cujos objetivos ninguém percebe bem ou com fins claramente enviesados politicamente Mas continuamos a assistir a um paradigma da governação onde se multiplicam anúncios e declarações de intenção para posteriormente e na verdade nada mudar e é por isso que é de inegável urgência aumentarmos os mecanismos de controle sobre todos os dinheiros e fundos que saem do Estado ou seja do bolso todos os contribuintes portugueses Nesse sentido o Chega apresenta uma proposta de alteração a este Orçamento de Estado onde propomos que o Governo atualize o portal Mais Transparência Esta atualização deve ser feita criando secções que permitem o acesso a toda a informação relativa ao financiamento público de fundações observatórios institutos públicos semipúblicos e privados Entendemos ainda que devem estar indicados neste portal todos os membros do Governo ou familiares que tenham celebrado negócios com o Estado Queremos que é chegado o momento que pelo menos de alguma coisa este já de fundo de Governo dar o exemplo Já percebemos que o PS Estado Missionário está agora disponível para aproveitar medidas nunca antes aprovaria Temos por isso esperança que nos acompanhem nesta proposta nem que seja por questões meramente eleitoralistas Por Portugal e pelos portugueses Obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Artigo 135A Proposta 340C do Chega A palavra do Sr. Deputado Rui Afonso Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Membros do Governo Srs. e Srs. Deputados 160 mil milhões de euros Agradecia que fixassem bem este número Este é o valor da despesa pública que não foi alvo de controle interno segundo o exame panorâmico realizado pelo Tribunal de Contas à fiabilidade das contas 2022 relativas às entidades que integram os subsectores da administração pública e da segurança social Isto significa que mais de 72% da despesa pública não foi alvo de qualquer certificação interna Mas mais do que isso também podemos ir aos ativos do Estado Mais de 426 mil milhões de euros ou seja quase 75% dos ativos do Estado não são alvo de qualquer controle interno Srs. e Srs. Deputados Isto é gravíssimo Das 1260 entidades da administração pública e da segurança social analisadas pelo Tribunal de Contas apenas 18% remeteram as suas contas com a respectiva certificação legal de contas Mas isto ainda piora porque segundo o próprio Tribunal de Contas foram adulteradas certificações de contas relativas a 82 entidades ligadas ao Ministério da Saúde que apresentaram reservas relacionadas com a gestão de contratos de programa e ativos ou passivos não registados nas demonstrações financeiras E aqui Srs. e Srs. Deputados não falamos só de falta de rigor Aqui falamos de uma completa falta de seriedade no reporte das contas públicas Por isso o Chega vem propor que durante o próximo ano seja promovida uma auditoria financeira externa às contas do Governo relativa às últimas duas legislaturas Uma auditoria independente cujo relatório deverá ser publicado no Portal Mais Transparência até ao final do ano 2024 Mais do que nunca importa pôr cobro à total bandalheira em que o Partido Socialista transformou as nossas contas públicas Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Artigo 138-A Proposta 1320-C do PCP A palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados Srs. Deputados Srs. Deputados Srs. Deputados do Governo A situação da habitação no nosso país é de uma autêntica emergência social Os diagnósticos estão todos feitos Os dados são conhecidos e só não vê quem não quer ver. Não há falta de casas. O que falta são casas que as pessoas possam pagar. Porque a habitação e a vida das pessoas estão à mercê da selvajaria especulativa que continua impune porque os interesses e os lucros da banca e dos fundos imobiliários continuam a falar mais alto. E a resposta do Governo PS é subsidiar com dinheiros públicos esses lucros e esses aumentos exorbitantes das rendas e das prestações da casa. No debate deste orçamento, o PCP reafirma a necessidade urgente de avançar com medidas concretas para reforçar a oferta pública de habitação, para proteger os inclinos da praga dos aumentos e dos despejos e trazer estabilidade aos contratos de arrendamento. Propomos que se travem os aumentos das rendas, o maior aumento em 30 anos que o Governo quer deixar à solta. Propomos medidas para baixar a prestação da casa. Não à base de adiamentos do que se paga agora, só para depois pagar mais, mas indo buscar o dinheiro onde ele está, às taxas e comissões escandalosas e aos 12 milhões de euros por dia de lucros da banca. E que assim as pessoas que estão a ser esmagadas com o aumento das taxas de juros no crédito da habitação, tenham a prestação de facto reduzida e não apenas transferida em parte lá mais para a frente. Propomos que se acabe de vez com o regabof dos privilégios nos vistos gold e nos residentes não habituais que estão a inflacionar os preços da habitação a níveis nunca vistos. O PCP não desiste de lutar pelo que é necessário, pelo que é justo, pelo que faz falta à vida das pessoas, porque Portugal não tem de estar condenado a estas políticas desumanas, de exploração e especulação, de paraíso fiscal para alguns e de desalojamento brutal para tantos. Não desistimos de lutar por um país onde a habitação seja um direito, não só na Constituição, mas na vida concreta, onde as casas sejam para viver e não para especular, onde os recursos que são de todos sirvam, não para que alguns tenham lucros, mas para que todos tenham casa. Por isso dizemos que é hora de mudar de política. Com a força que tivermos, com a força que as pessoas quiserem ter, cá estamos, cá estaremos, com as soluções que é urgente concretizar. A votação será hoje, mas a luta será sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 138A, Proposta 767C do PSD. A palavra, Sr. Deputado, a Germana Rocha. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Nascer pobre não deve nem pode ser uma fatalidade. E sim, ao contrário do que tanto proclama o Governo e o PS, muitos são os portugueses que vão ficando para trás. Estudos demonstram que as crianças que crescem em situação de pobreza correm o risco de desemprego e a exclusão social em adultos. E que em Portugal, 30% da população não tem capacidade para fazer face a uma despesa inesperada. Dados que se agravam no atual contexto socioeconómico, devido ao elevado custo de vida em que as famílias têm cada vez mais dificuldades em fazer face às despesas de alimentação, saúde, habitação e educação. Por isso, o PSD apresenta esta proposta que pretende a atualização dos valores da ação social escolar, tendo em conta os rendimentos e também necessidades dos agregados familiares e a eliminação da burocracia desnecessária na atribuição dos apoios a prestar aos nossos alunos. Aumentando assim consideravelmente o universo dos seus beneficiários. Medida essencial no combate à exclusão social, ao abandono escolar e à promoção de igualdade de oportunidades no acesso ao ensino obrigatório, de forma a eliminar as desigualdades sociais, económicas, culturais e familiares. Há semelhança do que se afirmou no IUC, também esta é uma proposta de alimentar justiça social. Disse. Muito obrigado, Sra. Deputada Germana Rocha. Artigo 139-A, Proposta 1241-C do PCP. A palavra ao Sra. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A TAP está, há mais de 30 anos, a ser desestabilizada por sucessivos processos de privatização. A TAP já não existia se tivesse ficado nas mãos do capital privado. Mas como voltou para o controle público, a empresa continua a criar valor, a ser o maior exportador nacional de serviços, a criar emprego de qualidade, a alimentar o turismo nacional, a assegurar capacidade soberana no transporte aéreo. A TAP-SA, que apresentou lucros consistentemente ao longo da última década, antes da pandemia, estima-se que apresentará igualmente lucros em 2023. A TAP esteve sem receber um cêntimo do Estado desde 1997, até à crise pandémica da Covid-19. E como se demonstrou na Comissão de Inquérito, só em 10 anos, a TAP trouxe ao Estado receitas, só em IRS, de 1,2 mil milhões de euros. Ou ainda, receitas da Segurança Social no valor de 1,4 mil milhões de euros contra 40 milhões da Ryanair. Agora que já pagámos para a TAP ficar capitalizada e equilibrada financeiramente, vamos entregar a TAP a interesses privados estrangeiros? E mesmo os resultados futuros da TAP, para o lado do seu papel estratégico para a economia nacional, podem reverter em dividendos para o Estado, porque é que terão de acumular lucros para uma qualquer Lufthansa? Não, senhores deputados, a TAP faz falta ao país e não pode ficar à mercê daqueles que a querem apenas como uma subsidiária regional ou como um ativo para ser liquidado. Propomos o cancelamento da privatização. E daqui saudamos os trabalhadores da TAP e das empresas que são e o que deviam ser da TAP, a PGA, a KeteringPort, a UCS, a Ground Force. E reafirmamos que contam connosco para lutar em defesa desta ferramenta estratégica para um país que se quer soberano e desenvolvido. Muito obrigado, Sr. Deputado, para uma intervenção, nomeadamente no âmbito da proposta 926C do artigo 128A do LIVRE. A palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, senhoras e senhores membros do Governo. Já foi dito aqui hoje que não há liberdade a sério se não houver a paz, o pão, a habitação. E de facto, que país de gente livre pode ser este quando há quem trabalhe e não tenha teto? Que cidades são as nossas quando nós vemos nascer debaixo das arcadas dos prédios, junto às lojas, nas avenidas das nossas cidades, outras cidades que são cidades de tendas e de tendas de gente que lá dorme e todos os dias a gente vê acordarem e arranjarem-se para irem trabalhar, terem um salário, tentarem agarrar-se a uma linha de dignidade que ainda lhes pode voltar a dar a normalidade de um teto de uma casa. Temos que ter um fundo de emergência na habitação por causa da crise na habitação. Porque os reforços que nós vemos acontecerem à Estratégia Nacional de Integração das Pessoas Sem Abrigo, por muito mérito que ela tenha e as pessoas que nela trabalham, são muito pequenos. Nós vemos alguns milhões baixos aqui ou lá para outro tsunami que já está a nascer e que aí vem. Nós precisamos ter um fundo de emergência na habitação robusto, que hoje sirva para lidar com o problema dos novos sem-abrigo, que depois também sirva para combater o esvaziamento de certos bairros da cidade, a sua descaracterização ou de cidades inteiras, todas as consequências de um mercado na habitação que está completamente dominado, não pela sua função de habitar, mas pela de especular. Porque essa é a grande diferença entre o mercado da habitação e outros mercados. As pessoas não forram batatas, compram e comem-nas, mas nas casas há quem compre casas para simplesmente as deixar vazias e fazer lucro com elas passado alguns anos. E, portanto, isto precisa de ter um enquadramento fiscal na qual as externalidades negativas geradas por este comportamento do mercado sirvam para atender às emergências que nós aí temos. É por isso que o livro propõe que o IMT, que já tem uma taxa acrescida para os prédios de luxo acima de um milhão de euros, mas que está desadequado ao mercado de hoje, que essa taxa seja aumentada e que a arrecadação dessa taxa do IMT, do imobiliário de luxo, comprada em grande parte por gente que não é sequer ainda contribuinte do nosso país, sirva para constituir este fundo de emergência na habitação, que seja muito mais robusto e que possa dar soluções a quem delas mais precisa, porque não é livre quem não tem um teto, quem não tem uma casa onde morar, quem não possa ter ali a sua reserva de dignidade para depois aí sim levantar-se todos os dias, ir trabalhar, regressar a uma vida de dignidade que é aquela que as pessoas desejam e que é aquela que nós como sociedade temos a obrigação de garantir às pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o artigo 138, perdão, 139-A, a proposta 1388-C do Checa, e a palavra do Sr. Deputado, a Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, este orçamento consagra 426 milhões de euros para a igualdade de género, mas sabem perfeitamente que não o fazem em nome das mulheres, porque, como sabem, o conceito de género é a maior traição às mulheres. E desde logo vemos quando a Ministra da Tutela, aqui presente, não soube definir o que é uma mulher. Mas sabemos também que este conceito tem reduzido o ser mulher a perceções. E é por isto que hoje dizem que uma mulher é apenas uma pessoa com útero. É por isso que hoje dizem que uma mulher é apenas uma pessoa com condição menstrual e sabemos que não. Em nome do género, têm tirado o lugar que pertence às mulheres. E quem diz isto, hoje em dia é cancelado, principalmente por mulheres que disseram que queriam conquistar este espaço para mulheres. Isto é uma traição. Estes milhões não são verdadeiramente para dignificar as mulheres, mas vamos a tempo de verdadeiramente corrigir isto. É por isto que hoje podemos aprovar uma proposta que ajuda mulheres que queiram sair do sistema que mais as objetifica e mercantiliza e falo da prostituição. Dizem-nos os estudos que as meninas e mulheres entram neste sistema aos 14 anos de idade em média. 96% das vítimas de tráfico são para fins de exploração sexual, são meninas e mulheres. 9 em cada 10 mulheres abandonariam este sistema se tivessem de facto caminhos de saída e alternativa. E é por isto que o Chega pede hoje a criação de centros de prevenção e medidas de apoio à saída do sistema de prostituição. Sabemos que isto é justo, é necessário e dignifica verdadeiramente a mulher. Nenhuma pessoa séria, nenhuma pessoa de bem pode de facto chumbar esta proposta. Aquilo que eu peço é que votem em consciência. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção no âmbito do artigo 139-A, proposta 1435-C do Chega, a palavra do Sr. Deputado Filipe Melno. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Esta proposta do Chega visa trazer novamente o que é um direito dos trabalhadores. Sabemos da importância do setor do turismo para o nosso país, sabemos o que representa a região do Algarve neste contributo para o turismo do nosso país e cada vez mais os setores da hotelaria, da restauração, da cafetaria têm dificuldade em contratar, mesmo que seja sazonalmente, estes trabalhadores. Porquê? O que pagam não é suficiente para pagarem sequer a residência naquele período em que estão deslocados no Algarve. Por isso, o Chega propõe o que parece ser uma proposta no mínimo condigna com estas necessidades, tanto do setor como dos trabalhadores, em que o Governo, juntamente com a região de turismo do Algarve, cria um subsídio para habitação que será pago durante a designada época alta. Parece-nos da mais elementar justiça repor um direito e suprir uma dificuldade do setor e dos trabalhadores. Assim o Partido Socialista entenda, assim o Partido Socialista queira fazer avançar novamente o setor do turismo no Algarve. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Já agora acrescento que também estava subjacente à sua intervenção, a proposta em 1460C, do mesmo artigo da proposta de lei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais outra proposta que tem a ver com as necessidades das pessoas e das famílias neste caso. O que o Chega propõe, aliás, que está perfeitamente alinhado com a Confederação Empresarial de Portugal, é de uma forma honesta compensar as famílias portuguesas por todo este caminho que fizeram de grande dificuldade, com a subida das taxas de juros, com a subida da inflação, com a perda de qualidade de vida, é o 15º mês isento de taxa de IRS. Não é uma medida que vá tirar dinheiro aos cofres do Estado. Simplesmente o Estado deixa de reembolsar ainda mais do que o que já consegue cobrar às famílias portuguesas. É dar aos portugueses um pouco mais de dignidade, onde possam pagar contas que infelizmente não tenham conseguido pagar com os 14 salários que oferem durante o ano, sem que as empresas e sem que os próprios trabalhadores tenham de pagar as altíssimas taxas de IRS que pagam dos outros 14 meses. É uma medida simples que visa dar às famílias um pouco mais de alívio financeiro nas suas vidas e que, volto a dizer, em nada penaliza o Estado. É uma última oportunidade que este Governo e que a bancada socialista que o suporta têm de mostrar às famílias portuguesas, se efetivamente, nas propostas, dão ou não o apoio que as famílias merecem e que as famílias precisam, numa altura tão conturbada das suas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 139-A, Proposta 1679-C do PS. E a palavra, Sr. Deputado, Hugo Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Ao longo dos últimos 8 anos, vários foram os investimentos públicos na área da rodovia realizada no Distrito de Santarém. Relembramos a R361 em Alcanena, relembramos o IC2 em Rio Maior, relembramos também a baixa das portagens da AVID-3 e da A13, relembramos o PARTE, relembramos o investimento na ferrovia, hoje nas oficinas ferroviárias do entrocamento. Foram investimentos realizados ao longo dos últimos anos. Os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sempre no Distrito de Santarém, estiveram na parte da solução, também nos debaixos do Orçamento do Estado. Foi assim na Escola Superior de Porto de Rio Maior. Foi assim também no Museu Ferroviário Nacional, no entrocamento. E é assim também ao apresentar esta proposta sobre a Chamusca. Sras. e Srs. Deputados, O Conselho da Chamusca aceitou, há alguns anos atrás, receber os resíduos perigosos de todo o país. Duas civeres. A coesão territorial, a segurança e a integridade obrigam o Estado a encontrar uma solução. E é essa a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não podemos permitir que esta questão de moralidade, quando a Chamusca aceitou resolver o problema do país, o país também tem que resolver este problema. Por isso, também da mesma forma que os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nas jornadas parlamentares realizadas no Distrito de Santarém, perceberam de perto aquele problema, apresentam esta proposta. Esta é a proposta que visa procurar uma solução para um problema que, ao longo de muitos anos, vários governos de vários partidos não encontraram solução. E é a altura de procurarmos resolver de uma vez por todas, porque a população da Chamusca, a população daquela região, a população do Distrito de Santarém, assim o merece. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o artigo 179-A, proposta 1693-C do PS, a palavra, Sra. Deputada Susana Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Membros do Governo, caras e caros Srs. Deputados. Nos últimos anos, de forma generalizada e por toda a Europa, as taxas de juros tiveram uma das maiores subidas de que há memória na história. De forma a alavancar a premente resposta necessária ao combate a esta situação, o Governo tem promovido diversos modos de apoio, não só às famílias, como também às empresas. Aliás, Portugal é um dos países que mais tem apoiado e que mais apoiou e que assim continua naquela que é a Europa. Além de todos os apoios já suavejamente conhecidos, foi também criado para as famílias com dificuldades no crédito à habitação um mecanismo de fixação de juros, baixando desta forma as suas prestações. Um mecanismo claramente necessário, ao qual milhares de famílias estão já a ceder de forma a conseguirem fazer face e colmatar as dificuldades da conjuntura atual. É exatamente com base no presente contexto que o Partido Socialista propõe neste Orçamento do Estado que seja criado um mecanismo semelhante, mas agora para as empresas. Com o propósito de que durante os próximos anos seja possível atenuar a pressão da tesouraria que no limite poderia originar o estrangulamento das empresas e fazer perigar postos de trabalho. Da mesma forma de que já beneficia, e bem, muitas famílias, é tempo agora deste mecanismo vir ajudar milhares de empresas, microempresas, pequenas e médias empresas, empresários em nome individual e também IPSS de norte a sul do país. Tal como durante a pandemia e ao longo dos últimos anos, estivemos e estamos ao lado das empresas, ao lado do investimento e ao lado do desenvolvimento, apresentando condições e apoios adequados a cada momento e a cada conjuntura, conforme os cenários que se nos apresentam. E sim, senhores deputados, bem podem tentar negar. É por causa de mantermos esta postura coerente e esta mesma postura que nos batemos recordes de emprego e recordes de exportações. A direita diz e repete, suponho que na esperança de que assim se torne verdade, que este orçamento e esta política não são para as empresas, mas a realidade e as próprias empresas encarregam-se de desmascarar factualmente este vosso discurso. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Barroso. Para uma intervenção agora no âmbito do artigo 189-A e das propostas 1701-C e 1718-C do Grupo Parlamentar do PS, a palavra a Sra. Deputada Sara Velez. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta aqui hoje duas importantes propostas de alteração ao orçamento de Estado, uma na área das infraestruturas e outra na área da defesa do nosso património. Na primeira, na área das infraestruturas, damos corpo a uma antiga e muito importante reivindicação da região de Leiria, a requalificação do IC8, propondo que no ano de 2024 o Governo adota as diligências necessárias que permitam dar início aos estudos de segurança rodoviária e execução de projetos com vista à sua requalificação. Esta é uma importante infraestrutura que liga o litoral ao interior do país e cuja requalificação é urgente há muitos anos, não só para resolver o grave flagelo da sinistralidade rodoviária que ali também se verifica, como também constituirá um excelente contributo para aquela que é a coesão territorial e para o desenvolvimento económico do centro do país. Na área do património, apresentamos a proposta que define que durante o ano de 2024 e em função dos resultados dos estudos realizados, o Governo desencadeia as medidas necessárias e adequadas à proteção do Mosteiro da Batalha, com vista a defender-o do impacto que sofre diariamente com a circulação rodoviária no IC2, particularmente por veículos pesados, e que por este motivo está sujeito a limpezas sucessivas, o que tem vindo a causar efeitos visíveis na erosão da pedra branca calcária com que é construído. Com esta proposta, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista visa defender um dos maiores ativos patrimoniais da região de Leiria, do país e do mundo, uma vez que se trata de um monumento classificado como património mundial pela Unesco. Com estas duas propostas, senhoras e senhores deputados, concretizamos compromissos que firmámos com as populações e com os territórios que representamos, e damos mais uma vez sentido àquela que dizem ser um mantra, mas que repetimos sempre com muito orgulho. Palavra dada é palavra honrada. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Para agora intervir, pelo Governo, o senhor Estado-Estado Adjunto e das Infraestruturas, Frederico Francisco. Tem a palavra o senhor Estado-Estado. Muito obrigado, senhor Presidente. Há pouco falei de ferrovia, agora há aqui um conjunto de propostas sobre rodovia. É verdade que ainda há muitos investimentos rodoviários para fazer no país e nós não temos a capacidade de os fazer todos de uma vez, mas queria dar aqui duas notas. Nós temos a consciência de que o problema com o atravessamento dos caminhões na Chamusca com os juros de perigos é um problema e corresponde a uma dívida para aquelas populações de há décadas e estamos a trabalhar em soluções para isso, para planear uma solução para finalmente resolver esse problema e recordar que, independentemente de muitas das propostas terem ou não lugar no Orçamento do Estado, o Orçamento do Estado também não é o local para estar a colocar prazos e planeamento de obras, que nós estamos neste momento a lançar aquela que é a maior obra rodoviária de sempre feita com fundos de Orçamento do Estado, que é a obra do IP3. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Adjunto e das Infraestruturas. Para uma intervenção, no âmbito do artigo 139-A, Proposta 1797-C do Grupo Parlamentar do PS, a palavra à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. A palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os membros do Governo, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe esta proposta de alteração ao Orçamento do Estado, no sentido do Governo, durante o ano 2024, promover uma nova geração de redes sociais. Será designado Programa Rede Social de Desenvolvimento Social e Local. Servirá para promover a sua melhor eficácia, para ter uma maior articulação com os agentes locais, regionais e nacionais e para promover ainda mais a coesão social e económica de todos os territórios. O Programa Rede Social, após 20 anos de implementação pelos governos do Partido Socialista, continua inovador, visionário e revolucionário. A sua governação é integrada, pois envolve todos os parceiros da comunidade e rege pelos princípios da democracia, solidariedade, transparência e cooperação. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer ir mais longe e alarga as parcerias das redes sociais ao setor económico e faz com que os novos parceiros possam inovar as soluções para a empregabilidade, para a inovação e para o empreendedorismo. Quer potenciar ainda e opracionalizar as estratégias nacionais, como a da pobreza, das pessoas em situação de sem-abrigo, das pessoas com deficiência, a da proteção das crianças e outras, através das redes sociais que serão o motor para a sua execução a nível local. Porque o programa Rede Social é a medida política mais justa, mais solidária e mais democrática, pois combate a pobreza, a exclusão, a desigualdade, a violência doméstica, a violência de género, qualquer tipo de violência contra os grupos de pessoas mais vulneráveis. Mas em simultâneo, ela também promove o desenvolvimento económico e social dos territórios e faz com que cada instituição, cada empresa e cada pessoa se sinta responsável e motivada para fazer parte da solução dos problemas do seu concelho e da sua região. E isto num verdadeiro trabalho de rede, de parceria, de eficácia coletiva. Governar com as redes sociais não é só governar para as pessoas, é sobretudo governar com as pessoas. As redes sociais, desenvolvimento local e social, são as políticas sociais do futuro. E mais uma vez, pela mão do Partido Socialista. Obrigada, Sr. Presidente. Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, pede a palavra para o que é feito. Uma interpensão ao mesmo, Sr. Bocação dos Trabalhos, Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, queria saudar a presença nas galerias de Tino Chrupalá e de Marine Le Pen, que hoje fazem questão de visitar a este Parlamento Português. Obrigado, Sr. Deputado. Prosseguimos, então, com o nosso debate. Tem a palavra, Sr. Deputado de Estado da Segurança Social, Sr. Deputado de Estado, Gabriel Bastos. Tem a palavra, Sr. Deputado de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. O Governo do Partido Socialista tem a marca de, ao longo destes 50 anos da democracia, lutar pelo aprofundamento e pela consolidação de um modelo de proteção social que permita a criação de uma sociedade mais justa e inclusiva. E, nesse sentido, todas as propostas que visem robustecer este modelo de segurança social participado e articulado com a sociedade civil e com o setor social e com o poder local é fundamental. A segurança social é um motor de transformação social e deve ser e continuar a ser acarinhado este esforço de parceria com o setor social para sermos mais eficazes no combate à pobreza e às desigualdades sociais. E, por isso, acompanho a intervenção da Sra. Deputada no sentido de criarmos as melhores condições para que este caminho continue a ser prosseguido e que possamos contar com a confiança dos portugueses para aprofundar a nossa capacidade de responder aos anseios e às expectativas dos cidadãos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, o Sr. Estado de Segurança Social, Gabriel Bastos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Clara Marques Mendes. O Governo do Partido Socialista tem trabalhado de mãos dadas com os parceiros do setor social, ao longo destes últimos anos, e prova disso é as atualizações muito significativas que temos tido neste compromisso de cooperação. E ainda agora mesmo estamos em negociações e em conversações com os parceiros sociais, com os parceiros do setor social, para que essas atualizações continuem a ocorrer. E, portanto, de tudo nos podem acusar, menos do esforço que temos feito nos últimos anos, para que essa parceria e essa cooperação continuem a ser aprofundada. Fizemos-o e vamos continuar a fazê-lo. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, que tem informações para dar às Sras. e Srs. Deputados. Muito obrigado, Sra. Presidente. É para dar conta que assistiram a esta reunião por videoconferência as Sras. Deputadas Natália Oliveira, do Partido Socialista, e João Azevedo Castro, também do Partido Socialista. É só, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a referir e a ler a Ordem de Trabalhos para dia 27, segunda-feira. Temos três pontos da nossa Ordem de Trabalhos. Ponto número um, discussão das normas avocadas. Ponto número dois, votação das normas avocadas. Ponto número três, continuação da discussão na especialidade. E refiro que será dia 27, às 10 da manhã. Os nossos trabalhos recomeçarão, então, a essa hora, 10 da manhã, refiro mais uma vez, do dia 27. A todas, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, uma continuação de um bom dia. e bom fim de semana até dia 27, às 10 da manhã. Muito obrigado.